E a gente já começa essa semana, essa segunda-feira abençoada com boas informações indo direto a nossa capital federal que fica em Brasília para saber de detalhes especialmente da agenda do dia. Saulo Lopes tem as informações. Bom dia para você Saulo. Olá, bom dia pessoal. Nós estamos aqui no Salão Verde onde normalmente as entrevistas são feitas com parlamentares, técnicos, senadores envolvidos em muitas comissões para lembrar para você de uma importante agenda. Pode marcar aí, a partir de amanhã acontece em São Paulo a FISPAL, a maior feira da América Latina no setor de inovações, de embalagem de bebidas e alimentos. Então vai se programando aí. Agora, até o dia 28 acontece essa feira e até também o dia 28, começando só que agora no dia 26, acontece a Hortitec em Ulambra, cidade que fica aí no interior de São Paulo, a 130 quilômetros da capital, cidade é prazível, tem muitas flores, muito conhecida pela cidade das tulipas. Essa feira, ela é a maior feira do ramo. Então se programa essa semana inteira em São Paulo, novidades em embalagens, primeiro da FISPAL em alimentos e bebidas e depois em frutas e hortaliças em Ulambra. De Brasília, Saulo Lopes. Obrigada, Saulo, pelas informações. O feriado da semana passada provocou o fechamento lento nos negócios do boi gordo. Entretanto, o cenário é positivo para quem tem gado para vender nesta semana. Você vai conferir agora a expectativa de negócios para o mercado do boi gordo, na análise da Scott Consultoria com Iberville Neto. Olá, nessa sexta-feira, 21 de junho de 2019, nós observamos um ritmo mínimo de negócios devido ao feriado. Então, isso inclusive deve fundamentar um cenário mais positivo para quem tem gado para vender na próxima semana, uma vez que os frigoríficos já não vinham com programações alongadas, o mercado já vinha firme. E agora com dois dias praticamente a menos de negociação e um dia a menos de abate, a depender da estratégia da planta, nós devemos ter uma diminuição dos estoques, uma diminuição das escalas ou pelo menos um não alongamento das escalas que já vinham curtas e um cenário de preços positivos para os próximos dias. A oferta de boiadas, nós já podemos considerar que estamos no período de entre safra, a desova de final de safra que nós chamamos, ela foi relativamente distribuída devido às chuvas, então para o curto prazo a tendência é de preços firmes com possibilidade real de valorizações, considerando o Brasil Central como uma referência. Então valorizações devem ocorrer em diversas praças nos próximos dias, é o que nós temos de indicativo atualmente. Tá certo, obrigada Iberville pelas informações e vamos agora para a cotação do boi gordo, ainda a cooperação da Scott Consultoria, só lembrando você de casa que são preços para uma boiada comum à vista e também livres de fundo rural. E como de praxe a gente começa então pela região sudeste apresentando para você os preços mínimos registrados portanto pela empresa. Nós tivemos aí alta registrada de R$ 1,00 em Barretos, São Paulo, alta também de R$ 1,00 apresentada lá em Araçatuba, no estado de São Paulo. Vamos agora para a região sul do país, entra na sua tela neste momento, a gente percebe que na região sul nós não tivemos alterações, os preços permaneceram estáveis. Agora a região centro-oeste em destaque na sua tela para você acompanhar toda a movimentação com relação à semana passada, houve alta de R$ 1,00 aqui em Campo Grande e Mato Grosso do Sul e alta registrada também de R$ 1,00 em Três Lagoas aqui no interior do estado. Ainda na região centro-oeste, agora com destaque para o Mato Grosso, nós tivemos alta registrada de R$ 1,00 em Cuiabá, alta também de R$ 1,00 no sudeste do estado de Mato Grosso e alta ainda de R$ 1,00 também no sudoeste do estado. Agora a região nordeste para você, daqui a pouco entra na sua tela, por lá também nós não tivemos alterações, os preços permanecem estáveis. Finalizando, temos então a região norte do país, que houve uma alta registrada de R$ 1,00 em Redenção, no Pará. Cotações do Bezerro. Oferecimento SEVA. Juntos além da saúde animal. E vamos ver agora como fechou a cotação do Bezerro Nelore ontem com a apuração da Scott Consultoria. E vamos ver agora. Muito bem, hoje é a segunda-feira, dia de mostrarmos as curiosidades do balizador de preços do GPB. Quem movimenta o balizador são informações de pecuaristas. Então vamos lá, com as curiosidades do período de 18 a 21 de junho. Você vai acompanhando aí um pouco mais dessas informações. Após a retomada das exportações de carne à China, período de poucos negócios, o total de animais informados subiu de 2.110 no período de 10 a 13 de junho para 5.560 no período atual. 65% dos lotes negociados também foram encaminhados ao CPEA. Na metade dos lotes, a indústria deu bonificação ao pecuarista. O estado que mais contribuiu com informações foi São Paulo, 34% dos dados, seguido de Mato Grosso do Sul com 27%. Do total abatido, 63% foram de machos inteiros, 7,3% de bovinos castrados, 19,5% de novilhas e quase 10% de vacas. A preferência pelo pagamento do Fundo Rural, baseado no faturamento, ainda supera o recolhimento com base na folha de pagamento. De cada 10 abates, quase 8 foram a prazo, com pagamento em 30 dias, apenas 12% à vista e 7% com 3 dias. 61% dos abates foram da raça Nelore e 19,5% de anelorados, quase 10% de duas ou mais raças, 5% de raças britânicas e outros 5% de animais de cruzamento. O confinamento tradicional foi a modalidade que mais teve animais abatidos. seguido pela nutrição, em semi-confinamento. O gado a pasto, com ou sem mineralização, representou 22%. Quase 5% foram de animais engordados em confinamento a pasto. 90% das negociações foram feitas no peso morto, o peso da indústria, muito longe do que os pecuaristas desejam. A escala média de abates de macho e fêmeas caiu dois dias em relação ao período de 7 a 13 de junho. A média do preço da rouba para o boi comum à vista caiu 1,2% em relação ao período anterior das curiosidades. É importante destacar que, na última semana, os preços se elevaram, chegando aos patamares das médias antes da paralisação de alguns frigoríficos e exportações para a China. Para os lotes de fêmeas, as médias se elevaram. Bom, e esse período, então, mostra a pequena elevação dos preços da rouba do boi gordo comum em todos os estados que informaram ao balizador. É o reflexo do retorno das exportações à China. A semana mais curta, devido ao feriado de Corpus Christi, apresentou poucos negócios na quinta e sexta-feira. O fator interno que teve início ao meio-dia, 54 minutos de sexta-feira, pode aumentar a oferta de bois pelos pecuaristas. Vamos aguardar o próximo período. Agora você vai acompanhando algumas informações. Veja, então, os preços médios informados, começando, então, pelo estado de São Paulo, com relação ao macho inteiro. Você vai acompanhando toda essa movimentação. Apesar de poucos negócios no período, o estado apresentou sensível alta de 11% em média no preço da rouba do boi comum em relação ao período anterior. O coordenador do balizador, Luiz Zillo, considera que ainda há fôlego para mais aumentos para o boi comum nos próximos dias. Ele se baseia em conversas com pecuaristas do estado, mas a escala ainda se mantém alta em São Paulo por volta de sete dias. Dos valores à vista informados no balizador, o período, o menor valor foi, no período, perdão, o menor valor foi de R$ 154,00 e o maior valor foi de R$ 159,60. Metade das negociações do estado foram a prazo para 30 dias. Agora no estado de Mato Grosso do Sul, foi o estado que se manteve no período. O preço da rouba do boi comum à vista no mesmo patamar do anterior, por volta de R$ 141,00. A escala média caiu um pouco para 4,6 dias ante aos cinco dias do período anterior. Mato Grosso teve poucos negócios informados, mas com o preço do boi gordo comum à vista por volta de R$ 141,00. Aumentou então 1,1%. A escala média ficou em cinco dias, a mesma do período anterior. Em Goiás, aumentaram então as negociações com os machos e alta no preço do boi comum à vista, em torno de 1%. A escala ficou mantida em média de quatro dias. Minas Gerais agora retorna ao balizador depois de um tempo com poucas informações e com negociações para o macho comum, perto de R$ 147,00 à vista. E escala média por volta de cinco dias. Bom, e de acordo com o EMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o volume de soja esmagado em Mato Grosso caiu mais de 12% no mês de maio em relação ao mês de abril. Quem tem essas informações é o Vadir Pacheco. Acompanhe. O volume de soja esmagado em Mato Grosso, em maio, foi divulgado pelo Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, EMEA. E a quantidade processada no estado somou cerca de 784.420 toneladas, que é 12,51% menor do que o obtido em abril e recuo de 3,48% em relação ao mesmo período do ano passado. No que se refere à margem bruta de esmagamento para maio, houve aumento de 23,08% se comparado ao fechamento referente a abril. O preço do farelo fechou com um acréscimo de 11,40%, enquanto o óleo valorizou 4,97% no mês passado. De acordo com o Instituto, o setor se encontra no mesmo ritmo de 2018, uma vez que no acumulado de janeiro a maio, este ano já soma 4,23 milhões de toneladas, ligeiramente acima dos 4,12 milhões de toneladas registrados no mesmo período de 2018. Caso o setor continue firme, é possível que em 2019, Mato Grosso tenha um volume de soja esmagada superior se comparado ao ano passado, que somou 9,89 milhões de toneladas. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. Em São Paulo, produtores começaram os preparativos para a safra de melancia 2019 e 2020. Nas principais regiões produtoras do estado, a previsão é que o plantio tem início já nas próximas semanas. Os preparativos para a principal safra de melancia, referente ao ciclo 2019 e 2020 aqui em São Paulo, já começaram. Até o momento, os produtores têm concentrado seus esforços na procura por terras para o plantio, que deve ser iniciado nas próximas semanas. Mas, de acordo com agentes consultados pelo Hortifruti CPEA, está difícil encontrar terra na região, devido à competição com outras culturas, como amendoim e cana-de-açúcar. Quanto aos trabalhos de plantio, em Marília e Oscar Bressani, a previsão é de que se iniciem em julho, se intensifiquem em agosto e se encerrem em setembro. Já em Itápolis, as atividades terão início apenas em agosto, se intensificando em setembro e finalizando no mês de outubro. Boa safra, então, aí para os produtores de melancia. De Arassatuba, São Paulo, Gustavo D'Ângelo. Avaliar a qualidade do sistema plantio direto e sua relação com a infiltração de água no solo. Este foi tema de uma pesquisa desenvolvida pela Cooperativa Central Gaúcha. As informações você acompanha na reportagem da Viviane Lara. A área de pesquisa da CCGL realizou estudo referente à infiltração da água em áreas de lavouras manejadas sobre o sistema plantio direto. A pesquisa foi desenvolvida em 16 áreas, na região do Alto Jacuí e noroeste do Rio Grande do Sul. Quatro propriedades, a gente teve um resultado excelente que era a taxa de infiltração básica de 118 milímetros. Quer dizer, tudo o que nós colocamos como chuva simulada, essa água infiltrou, nada escorou. E essa qualidade do solo estava relacionada principalmente com aqueles produtores que, além de ter um aporte de plantas durante os 12 meses do ano, não deixava o solo descoberto, mas ele tinha uma qualidade de planta melhor, principalmente adotando milho no sistema. E, além disso, ele utiliza, por exemplo, capim sudão, ele utiliza nabo e outras culturas que vão auxiliar, então, na estruturação do solo, melhorar os parâmetros da qualidade física do solo. E, consequentemente, ele vai ter uma taxa de infiltração básica maior. E isso quer dizer o quê? Que quanto mais chuva ele tiver, ele não vai ter problemas com escoamento superficial já nos primeiros minutos de chuva, como foi casos de propriedades que a gente tinha taxa de 50 milímetros, taxa de infiltração. Isso quer dizer que com 30 minutos, 40 minutos de chuva, ele já tinha um escoamento superficial. E isso é preocupante. Foram avaliados atributos físicos e grau de compactação nas profundidades de 0 a 10 centímetros, de 10 a 20 centímetros e de 20 a 30 centímetros. Além do simulador de chuva, nós fizemos aí amostras de solo para avaliar a qualidade física do solo e análise visual da estrutura do solo. O que a gente percebeu? Porque a gente relacionou a simulação da chuva, a taxa de infiltração básica de água no solo com os sistemas de manejo que esses produtores praticavam. O resultado nesta propriedade, em 15 de novembro, só confirma os benefícios do sistema plantio direto. Os 118 milímetros de chuva simulados foram totalmente absorvidos pelo solo. Esse trabalho que foi feito mostrou que realmente o solo tem capacidade de absorver água, pois o simulador deles simula uma chuva de em torno de 118 milímetros hora e aqui se chegou até 200 milímetros de chuva e não houve escorrimento nenhum. Tanto é que nem deu sinal de começar a aparecer escorrimento superficial. Então, isso mais uma vez provou que o verdadeiro sistema plantio direto na palha com rotação de cultura, plantas de cobertura o ano todo, todas essas culturas, para mim, sempre foram muito importantes. Segundo o produtor, os bons resultados em produtividade obtidos tanto na safra de verão como na safra de inverno são reflexos dos 25 anos de sistema plantio direto. Em 2016, eu consegui a maior produtividade do Estado pelo SESB, 102,7 sacas de soja por hectare, foi nesse talhão aqui que nós estamos. O milho, inúmeras vezes, passou de 12 mil quilos, ou seja, passou de 200 sacas por hectare também. E sempre, como eu não tenho pivô, não tenho sistema de irrigação, sempre algum veranico existe durante a cultura. E mesmo assim, eu estou tendo produtividades muito elevadas. Os primeiros animais da raça Senepol chegaram ao Brasil no ano 2000. Um taurino de aptidão para a produção de carne que resultou do cruzamento das raças Redpol e a africana Endama. Nestes quase 20 anos, o Senepol já conquistou vários pecuaristas brasileiros. E eu te convido agora a conhecer um pouco sobre essa raça na reportagem da Kyle Rodrigues. A raça já está no Brasil há 19 anos. Produtiva e fértil, os animais se tornaram opção para o cruzamento industrial. Os touros podem ser utilizados na reprodução aos 18 meses de idade. São acasalados com matrizes da raça Nelore, para melhorar a qualidade dos bezerros. Famosa heterose. Conhecida por ser uma raça totalmente adaptada ao clima tropical, o Senepol já conquistou espaço na pecuária brasileira. Geralmente, as crias nascem com 95% das características dos taurinos. Para fazer cruzamento, para fazer esse trabalho a campo, é a melhor raça que tem. Hoje o Senepol tem docilidade, ele tem um papel importante. Hoje, quem não faz inseminação, ele pode adquirir um reprodutor e levar na propriedade dele e fazer a monta natural e fazer o cruzamento industrial. Então, é maravilhoso. É um animal muito bom. A propriedade do pecuarista, localizada em Juara, no Mato Grosso, conta com a assessoria do programa Geneplus Embrapa. Geneplus nos assessora no acasalamento, em geral, nele. Agora, a importância do Senepol para nós, nós utilizamos ele também dentro da fazenda para cruzamento e nós temos reprodutores, nós temos o núcleo, nós produzimos um produto para ser difundido, para ser vendido na região que é muito carente desses produtos. De Campo Grande, Caile Rodrigues. Pasto degradado não só prejudica o rebanho, como pode levar à perda da fazenda. O pecuarista deve ficar atento ao clima, pois a seca pode prejudicar a pastagem, afetar a alimentação do gado, quebrar o ciclo de produção de bezerros, levando à perda de parte do rebanho e, com isso, claro, gerar um caos financeiro que muitos produtores rurais não conseguem sair depois. O assunto foi, inclusive, tratado em audiência da Comissão de Meio Ambiente do Senado na semana passada, que sugeriu a adoção de medidas urgentes para enfrentar o problema. O secretário-geral da ONU, António Guterres, alertou que o mundo perde anualmente 24 bilhões de toneladas de terra fértil. Este é o tema de hoje do comentário de analista de agronegócio, João Pedro Couti Dias. Bom dia, João. Bom dia, bom dia a todos vocês. Nós estamos vivendo um momento de mudança climática. que alguns questionarem que acham que não, mas a maior grande maioria acredita que sim. O que vai acontecer daqui para frente? Cada vez mais você vai ter aumento nas intensidades dos fenômenos climáticos. Ou seja, você vai ter secas mais intensas e chuvas mais fortes. Vamos pegar um exemplo que o mundo inteiro acompanhou, a questão de poucos meses atrás. A Austrália vinha num período de 4, 5 anos de seca. De uma hora para outra choveu 800 milímetros. O que aconteceu foi um desastre, foi um caos. Morreu o gado, inundou, uma série de problemas. Por que é importante você ter hoje, se preocupar com a sua terra, com o seu solo? Porque o seu maior patrimônio, o patrimônio maior do senhor é a terra sua. Se você deixar a terra, a passagem degradada, pelada, ela chega aqui no centro-oeste, por exemplo, que é um período de seca agora, a terra fica pelada, ela fica exposta. Quando vem as primeiras chuvas, a gota de chuva não tem palha em cima. Você viu aquela matéria anterior que nós mostramos lá no Rio Grande do Sul, a importância da palha. Não tem palha em cima. O que acontece? Ela destrói, ela desestrutura as partículas do solo e arrasta isso. Isso chama-se derosão laminar. Você perde 5, 6 toneladas de terra por hectare ano. E vai pelando. Essa parte superior do solo é a parte fértil. Então, você está perdendo o seu patrimônio. E isso vai para onde? Ele vai entupir rios, os riachos, vai chegar no rio, vai acumular, vai entupir os reservatórios. Ou seja, você cria um efeito em cadeia. O que o senhor e a senhora têm que fazer? Têm que se preocupar. Primeiro, eu não posso deixar minha terra pelada. Como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que verificar por que o meu capim não cresce. Fazer uma análise de solo, procurar um profissional, trocar ideia com eles. Olha, o negócio é o seguinte, a sua terra está ácida, o teor de fósforo, 95%, 98% do solo no Brasil são extremamente carentes em fósforo. Você tem que colocar um fosfato. Você tem que achar maneiras de você melhorar a produtividade do seu capim. Usar capim melhores. Eu estive no Nordeste, ano passado, fazendo umas palestras na região próxima à Feira de Santana e fui ver um trabalho que o Senar está fazendo. O que o Senar está fazendo? Ele pegou várias espécies forrageiras que tem no Nordeste e fez ensaios, mostrando em vários locais do Nordeste o comportamento dessas forragens durante os períodos de seco e os períodos de chove. Chove 500, 600 milímetros por ano no semiárido. O que tem? Você aparece forrageiras que conseguem se manter mesmo os períodos secos, mesmo mais intensos. Você tem lá a palma forrageira, por exemplo, que bem manejada é um instrumento que você pode ter na sua propriedade e usá-la na época que mais falta a pasto, que é a época da seca. No Centro-Oeste, você tem hoje, você rodar no Estado, você vê hoje terras sem nada, pelada, e terras de uma braquiária, de uma gramínea, outra gramínea exuberantes. Por quê? Porque nessas áreas, especialmente nas áreas de integração, você tem fertilidade no solo. Você tendo fertilidade no solo, o que acontece? A planta desenvolve um sistema radicular. Aqui no Mato Grosso do Sul, se fizer uma trincheira, você vai encontrar a raiz de braquiária a dois, a três, até quatro metros de profundidade. Essa raiz, no dia que vai morrendo a raiz, a planta emite novas raízes. Você aumenta a matéria orgânica no solo, você aumenta a vida no solo. Isso sim, isso é uma ação concreta no processo de recuperação de solos, evitar a degradação e, consequentemente, a desertificação. No Brasil, nós temos muitas iniciativas, nós temos que ter determinativas. Não adianta o Congresso sentar e discutir, ah, tudo bem, tem o problema. Claro que tem o problema, todo mundo sabe, todo mundo está vendo isso aí. Mas por que não se resolve? Primeiro, porque não tem uma extensão rural no Brasil que chegue na grande maioria de produtores rurais. Nós já falamos aqui várias vezes, o Brasil tem 5 milhões e 300 mil propriedades rurais. 70% delas não tira um salário mínimo por mês por adulto na propriedade. Ou seja, ela é insustentável do ponto de vista econômico. Quando a economia fica no vermelho, o verde vai para o espaço. Outra coisa, nós temos que ter uma preocupação de usar tecnologias que realmente protejam o solo, que melhorem a fertilidade do solo, que melhorem a infiltração da chuva, que evite a erosão. O uso de fogo, que infelizmente ainda é uma atividade que se faz em algumas partes do Brasil, é um absurdo. Em pleno século XXI, nós damos fogo para limpar o solo. Isso é um absurdo. Nas pequenas propriedades, é muito comum o pessoal varrer as folhas e botar fogo. Usa isso para fazer uma cobertura no solo. Usa isso para fazer matéria orgânica. A Embrapa, outras entidades no Brasil, já desenvolveram vários modelos que começam pela autossuficiência alimentar. Primeiro, segurar a água da chuva, onde regiões de pouca precipitação. Se chove 400, 500 milímetros por ano, 600, vamos usar, vamos fazer o sistema de cisterna. Cisterna é um negócio barato, um negócio prático, eficiente, para você manter água para o consumo da casa. Ah, conseguiu fazer água para o consumo da casa? Vamos fazer uma outra maior. Vamos fazer um solo cimentado, que você capta a água no fundo, no fim dele, e você acumula essa água para usar para os animais, para uma horta caseira, para a fruticultura. Vamos desenvolver modelos baratos e eficientes de irrigação com gotas, que você vai economizar o máximo possível de água. Ou seja, nós temos várias atividades, mas para isso tem que ter extensão. Para isso tem que chegar a essa informação e fazer com que o produtor aprenda e comece a usar. Ah, esse é o melhor caminho. É muito melhor que qualquer reunião em Brasília, é muito melhor que qualquer outra coisa. Nós temos que ter consciência, que nós precisamos levar essa informação e ajudar o produtor a usá-la no seu dia a dia. Valeu, João. Obrigado pela sua participação. Hora de intervalo comercial aqui no Bom Dia Produtor. É hora de lembrar você também que está liberada a sua participação aqui no programa através do WhatsApp 6799863001. Devo lembrar você também que você pode acompanhar a nossa programação através do portal sba1.com. Acesse, você vai acompanhar a nossa programação toda ao vivo também pela internet. E claro, sempre dou aquela dica bacana para você também. Você tem smartphone aí? Quer acompanhar a nossa programação? Aonde você estiver, na palma da sua mão, baixe o SBA Play, que é o aplicativo do Sistema Brasileiro do Agronegócio. Aí você pode acompanhar a gente em qualquer lugar. Você está vendo aí na sua tela como é simples e fácil você nos achar aí tanto no Google Play como na Apple Store. É só você acessar qualquer um desses portais. Vai lá, baixe o aplicativo SBA Play. E aí você tem aí condição de acompanhar toda a nossa programação ao vivo, na palma da sua mão, aonde você estiver. É levinho, é gratuito, não custa nada. É só você ter aí um smartphone. Vai lá, baixa o nosso aplicativo. Você tem condição de acompanhar a nossa programação 24 horas por dia. No próximo bloco, você já ouviu falar no Curral Módulo 500? Se você não conhece, vai saber do que se trata. O repórter Daniel de Paulo e o cinegrafista Sideni Coelho encontraram em uma fazenda em Terenos o pai dessa criação. E daqui a pouco, logo depois do intervalo também, você tem todas as informações sobre a agenda de leilões aqui do SBA. Eu volto já. 7 horas e 34 minutos, horário de Brasília. Nós já estamos de volta e vamos seguir aqui com o nosso Bom Dia Produtor Especial, iniciando muito bem a semana e agora, claro, com grandes oportunidades para você que está ligado aqui na nossa programação. Vamos então com a nossa agenda de leilões da semana aqui pelo SBA, começando a falar para você dos eventos de hoje. Nós teremos nessa segunda-feira, a partir das 8h30 da noite, horário de Brasília, aqui pelo Canal do Boi, o quinto leilão virtual Gessales Agropecuária. Você já está convidado. O evento é uma realização da Central Leilões com oferta de 200 touros Nelore PO, todos avaliados pela NCP e PMGZ. Você está convidado a participar desse grande evento logo mais à noite, portanto. Agora, amanhã, na terça-feira, dia 25, temos aí a Central Leilões retornando ao Canal do Boi, a partir das 8h30, horário de Brasília, com o virtual Herifor e Brafor CP-CRV Lagoa. Oferta de touros das raças Herifor e Brafor, todos eles também avaliados pelo Centro de Performance da CRV Lagoa. Esse evento também você está convidado a participar e lembrando que tem informações tanto no site da empresa Central Leilões como no nosso também do SBA1.com. Agora, quarta-feira também, meio-dia semana, dia de fazer bons negócios. Dia 26, mais um evento da Central Leilões por aqui. Nós teremos aí o leilão virtual Nelore Peso, com transmissão pelo Canal do Boi. Esse é a partir das 8h30 da noite, horário de Brasília. Em oferta, nós teremos aí 150 matrizes paridas e prens à inteira disposição no mercado. Lembrando que nós estamos tendo aí o nosso de olho na fazenda, com oportunidades de preços fixos, quem quer fazer a aquisição. E vamos finalizar na quarta com esse grande leilão, então não perca. Agora, na quinta-feira, dia 27, também chamo sua atenção para dois eventos aqui pelo Canal do Boi. Um é às 14h, início da tarde, aí você vai conferir mais um leilão do Corixão. Esse é direto de Rio Verde, aqui no estado de Mato Grosso do Sul, ofertando ao mercado animais para cria, recria e engorda. Logo mais, um pouco à noite, nós teremos às 8h30, horário de Brasília, logo após o Na Partida do Martelo, a segunda etapa do leilão virtual Nelore Peso Agribusiness. Nós teremos aí uma oferta bem especial e, desta vez, com 70 animais machos e fêmeas, além também de quarto de milha à disposição inteira do mercado. Na sexta-feira, dia 28, temos a Connect Leilões, trazendo mais oportunidade de compra a preço fixo para você, no primeiro de olho na fazenda Fortaleza, que nós teremos, portanto, iniciando na sexta-feira. Oferta de 100 matrizes Nelore Pio, prêmios ou paridas, e mais 50 reprodutores também Nelore Pio, todos à inteira disposição do mercado. Lembrando a você que todas essas informações e um pouco mais também, que tem uma agenda bem extensa lá, já com o mês todo, também iniciando o mês de julho, na semana que vem, já está lá também. Tudo que você quiser se manter informado sobre os próximos eventos, detalhes desses que eu acabei de citar, é só ir lá no sba1.com, a agenda de leilões, clicando lá vai ter acesso a todas essas e mais informações, inclusive. Então, fique à vontade. Bom, a gente continua falando de boas oportunidades, agora é hora de uma nova oportunidade de negócio para você, ligado aqui no Bom Dia Produtor. Está sendo ofertada, através do leilão judicial, uma área no estado do Espírito Santo, município de Pedro Canário. São imóveis da usina Cridasa, situados, esses imóveis estão situados em uma região movida pelo setor sucro-alcooleiro. Para quem está de olho em oportunidades assim, vai saber de detalhes agora dessa oferta com o Waldir Pacheco. O setor sucro-alcooleiro brasileiro é um dos que mais deve se desenvolver nos próximos anos do ponto de vista de eficiência energética, afirma os especialistas. O município de Pedro Canário está localizado na mesorregião litoral norte do Espírito Santo, a 265 quilômetros da capital Vitória. Aqui em Pedro Canário, surge uma oportunidade de investimento em uma região movida pelo setor sucro-alcooleiro, através do leilão judicial. Os imóveis da usina Cridasa irão a leilão. São mais de 1.112 hectares de terras avaliados em R$ 19.428.000,00. E mais quatro imóveis urbanos localizados no distrito de Cristal do Norte, no município de Pedro Canário. São mais de 50 mil metros quadrados de terreno. A área construída totaliza 5.888 metros quadrados. Destaque-se o imóvel com 48.400 metros quadrados, com 60 unidades residenciais, padrão popular de 90 metros quadrados cada. Os imóveis foram avaliados em R$ 3.814.000,00. A primeira praça se encerrará no dia 27 de junho, às 14 horas, horário de Brasília. Caso os lances não atinjam o valor da avaliação dos imóveis, ocorrerá uma segunda praça com 30% de desconto, que se encerrará no dia 17 de julho de 2019, às 14 horas. Estes imóveis estão livres de quaisquer ônus e você terá toda a garantia jurídica. Se você quiser mais informações sobre o processo, é só entrar em contato diretamente pelo telefone 0-OPERADORA-11-4950-9600 ou pelo endereço eletrônico que aparece na sua tela, canaljudicial.com.br. Você já ouviu falar no Curral Módulo 500? Se não conhece ainda, vai saber agora do que se trata. E se conhece, vai lembrar um pouco dessa tecnologia desenvolvida na década de 80 e publicada no início dos anos 90 pela Embrapa Gado de Corte. Tudo isso porque o repórter Daniel de Paula e o cinegrafista Sidney Coelho encontraram na Fazenda Mirante, aqui em Terenos, perto de Campo Grande, o pai dessa criança, isso mesmo, o homem que desenvolveu, que desenhou o Módulo 500 e se tornou inventor dessa estrutura que a nossa equipe foi conhecer lá na Fazenda. Confira na reportagem. Vou pedir licença para falar um pouquinho de história, história da produção. Estou na Fazenda Mirante, que fica em Terenos, onde foi instalado o primeiro Curral Módulo 500. Você já ouviu falar? Claro que sim, porque ele está espalhado em muitos lugares do Brasil como uma solução desenvolvida pela Embrapa, lá na década de 80 e homologada no início dos anos 90 e desenhado, esboçado e tem como autor intelectual este homem que nos recebe aqui na Fazenda Mirante, seu Saladino Gonçalves Nunes, que foi o primeiro representante da Embrapa no estado do Mato Grosso do Sul e através dos estudos dele para viabilidade da instalação do Centro Nacional de Pesquisa em Gado de Corte, ou a Embrapa, Gado de Corte, foi pelas mãos dele que se instalou aqui em Campo Grande, aqui no Mato Grosso do Sul. Mas esse daqui pode-se dizer que é o início da modernidade, ou uma das fases importantes da modernidade, senhor Saladino? Como é que é essa história do Módulo 500? É, trata-se de um curral trabalhado para se comportar aproximadamente os 500 animais dentro. Isso pensando inclusive em a parte dos animais, que é você subdividir dentro do curral com essa capacidade que nós mencionamos. E facilita demais o trabalho da peonada? Quando vem o manejo, se torna mais fácil? Em que sentido? É, no sentido principalmente do aparte dos animais e todas as atividades que se são desenvolvidas. Tem as peças principais como a seringa, o tronco de contenção, tem a balança, tem o embarcador e tem o aparte dos animais. A gente que roda o Brasil inteiro já viu, assim, dezenas ou centenas de currais iguais a esse aqui instalados e hoje em dia continua funcionando perfeitamente. Como é que é a sensação do senhor saber que lá atrás podia ter feito uma grande solução para muita gente? É, simplificando essa tese, vamos dizer, de melhorar a atividade para os animais, Eu diria, para simplificar, é que sem esse curral ou algo parecido não tem como trabalhar na fazenda. Agora me conta uma coisa, em todos eles é obrigatório ter uma figueira igual a essa daqui com a sombra invejável, igual a essa que o senhor criou aqui na Mirante? Ou ela é um acessório aqui da fazenda? Não, ela realmente é um acessório para atividades como hoje está sendo desenvolvida há bastante tempo, para leilões, para mostrar animais, para outras atividades desse tipo. Que ainda por cima gera um conforto enorme para quem vem para um lugar como esse, ou trabalhar ou no nosso caso, por exemplo, visitar aqui para fazer captação de material, o carro chega aqui perto, fica bem protegido, quem trabalha aqui também. E essa inteligência que ele desenhou no papel, que se tornou uma contribuição, aliás, uma publicação da Embrapa, Gado de Corte, nos anos 90, no começo dos anos 90, até hoje funciona uma barbaridade e isso ajudou muito de lá para cá a criar essa facilidade de manejo que hoje é tão importante no dia a dia das fazendas. A contribuição histórica registrada aqui como mais um adendo cultural da pecuária do Brasil, baseada no trabalho de um engenheiro agrônomo que foi o primeiro representante da Embrapa aqui no estado do Mato Grosso do Sul, onde está instalada o Centro Nacional de Pesquisa em Gado de Corte, a Embrapa Gado de Corte. De Terenos, Mato Grosso do Sul, Daniel de Paula. Muito bem, vamos para o intervalo comercial bem rapidinho e lembrando que no próximo bloco você vai ter ainda mais oportunidades de negócios por aqui no Bom Dia Produtor. Nós vamos arar a Satuba, São Paulo, no estúdio da Central Leilões, para o Diúlio na Fazenda, Nelore Peso, que vai ofertar 150 matrizes, paridas e prenhas com venda a preço fixo. E você já está convidado a participar também aqui dentro do Bom Dia Produtor. A gente volta em dois minutos. Até já! São 7 horas e 47 minutos, horário oficial de Brasília. Bom dia, Produtor, já está de volta, está chegando agora? Seja muito bem-vindo. É muito bom ter você aqui na nossa companhia para receber já as primeiras informações do agronegócio nesta manhã de segunda-feira. E a marca Peso, que reúne fazendas no norte do estado de Goiás, onde desenvolve a seleção do Nelore e do Quarto de Milha, preparou uma programação muito especial com excelentes oportunidades de negócio e você vai poder acompanhar tudo aqui pelo canal do Boi. Então, anote aí. De 21 a 26 de junho, nós teremos o Diúlio na Fazenda, durante a nossa programação. No dia 26 de junho, às 8h30 da noite, horário de Brasília, o leilão Nelore Peso, Genética e Produção, com oferta de Fêmeas PO. E no dia 27, no mesmo horário, o leilão Quarto de Milha, Peso, Trabalho e Reprodução. Você vai ter todas as informações dessa grande realização agora na reportagem do Gustavo D'Ângelo. A marca Peso iniciou suas atividades há 30 anos, aqui em São Miguel do Araguaia, norte goiano, com gado comercial. Logo, passou a produzir touros e adquirir genética elite para competir nas pistas dos estados de Goiás e Tocantins. E se consolidou como um dos melhores criatórios da região, apresentando genética Nelore diferenciada, voltada para a caracterização racial e produtividade. Há mais de 30 anos, meu pai comprou a primeira fazenda aqui na região. E ao decorrer desses anos, foi adquirindo outras propriedades, sempre focada no início no gado comercial. Depois nós entramos no gado de elite, exatamente pela necessidade de termos touros melhoradores para o nosso gado comercial. E acabou ficando que um vizinho pedia para comprar um touro nosso, outro vizinho pedia para comprar. Então nós encaramos isso como uma oportunidade de mercado. E a partir daí começamos a preparar animais, não só para o nosso consumo como touros, como reprodutores, mas também para comercializar na região. Para ajudar na produção e garantir rentabilidade, o criatório dispõe de um rebanho de matrizes altamente férteis e produtivas. São formas para a fabricação de bezerros pesados e de muita qualidade. E para quem busca investir com segurança na qualidade genética do seu plantel, está na hora de adquirir essa genética de peso, que será disponibilizada para todo o país, através de uma programação especial. Fêmeas é a primeira vez que a gente está comercializando nosso leilão, já que nós guardávamos as fêmeas para a produção de touros. Então a partir da disponibilidade, meu pai achou por bem, a gente está colocando no mercado produção de fêmeas que já passasse para o comprador também, outros que estão entrando no mercado, essa genética avançada que nós atingimos. Com condições comerciais facilitadas, o evento que terá início no dia 21 de junho, com o de olho na fazenda, promete oferecer grandes oportunidades de bons negócios. Então, no dia 26 de junho, nós vamos estar comercializando fêmeas, matrizes P.O., paridas e prenhas e também matrizes prenhas, puras de origem do criatório da peso. Então é muito importante que os compradores, os investidores consigam acessar que são animais de produção. Nós não vamos vender nenhum animal de elite, de pista, porque o nosso foco não é esse. O nosso foco é produzir animais de qualidade com rentabilidade produtiva. Mas além do Nelore, a genética quarto de milha peso também estará à sua disposição, com uma tropa de primeira. Às vezes as pessoas acham que Nelore peso é só Nelore. Porém, a gente tem também uma produção de cavalos quarto de milha, que já vem de linhagens consagradas de São Paulo. Nós tínhamos um Aras em São Paulo. E quando a produção voltou aqui para o norte goiano, nós trouxemos essas linhagens até para uso na região. Então a região é muito concentrada em tropa, porém a tropa ainda vem de lugares distantes daqui. Então vamos ter a oportunidade no dia 27 de adquirir animais não só de trabalho, domados, mas também animais para reprodução, receptoras, potros e potras. Então a partir do dia 21 de junho nós vamos estar fazendo de olho na fazenda, com animais a preço fixo, não é um leilão, é realmente um remate a preço fixo com os animais que vão estar sendo disponibilizados. E no dia 26 e no dia 27, respectivamente, o leilão de gado PO e o leilão de tropa que vão ser feitos aí. Então ficam vocês todos convidados a participar desses eventos e estar adquirindo a nossa genética, tanto no gado quanto na tropa. Muito bem, iniciamos agora mais uma rodada de bons negócios por aqui, com o nosso de olho na fazenda, Nelore Peso, que tem realização da Central Leilões. Então nós teremos várias participações ao longo do dia em horários alternativos aqui pelo canal do Boi, vai seguir até o dia 27, por exemplo. Vamos entrar a Satuba São Paulo, conversar com a equipe da Central. A Fernanda, quem me recebe lá, o Guilherme também já está por lá. E a partir de agora vão comandar os trabalhos por aqui nos próximos minutos, né Fernanda? Muito bom dia para vocês aí, bem-vindos. Bom dia para vocês aí, bem-vindos. Bom dia Juliana, bom dia a todos que acompanham, bom dia produtor, obrigada pelo acolhimento. Bem-vindos agora então ao estúdio da Central Leilões aqui em Aracatuba, São Paulo. Bom, a gente dá continuidade a uma semana especial por conta da Nelore Peso. A Nelore Peso que desde a sexta-feira começou uma semana de comercialização a preço fixo, como a Juliana destacou e como a gente pôde assistir aí na reportagem. Também a reportagem foi muito interessante, a gente assistiu um pouquinho antes dessa participação. Bom, eu estou aqui então com o nosso gerente comercial, Guilherme Furtado. Bom dia Guilherme, para a gente falar dessa grande realização e da continuidade, essa comercialização. Exatamente, vamos dar continuidade e hoje colocando coisa nova, né? Mostrando agora a tropa, né? Para o que o Nelore Peso vai colocar à venda também. Uma tropa quarto de milha, muito funcional, um pedigree totalmente voltado para trabalho. Então o pessoal que quer adquirir tropa para trabalho e também o pessoal que está querendo colocar o filho, iniciar na prática de tambor, enfim, a tropa está no jeito para isso, tá? Então é uma oportunidade para a gente já apresentar também essa alternativa que a Nelore Peso coloca. Nelore Peso então, como ficou bem claro na reportagem, que também trabalha muito fortemente com animais de tropa. Exatamente, a tropa deles é consistente. A gente vai discorrer sobre os pedigrees da tropa aqui, nas apresentações que nós vamos chamando já os lotes e vocês vão estar vendo que os pedigrees são realmente voltados para animais de serviço e animais também para quem quer iniciar o filho na prática de esportes, sequestres, né? Então a tropa está um prato cheio para isso. Vamos começar a chamar os exemplos então. Eu chamo o lote 28, 128 por gentileza, o lote 128 que faz parte dessa alternativa. Lembrando que todos os vídeos da oferta que vai estar à disposição durante essa semana preço fixo e também com o leilão que acontece no caso da tropa na quinta-feira, já estão todos à disposição no portal da Central Leilões, centralleilões.com.br. Você pode lá escolher, dar uma olhada no catálogo completo, todas as informações já estão lá disponíveis e a nossa equipe está disponível desde já. Vale destacar então que a gente está de plantão essa semana por conta do Nelore Peso, então é só ligar nos nossos telefones, esses que estão na tela e também no nosso telefone do escritório. Aqui na nossa mesa operadora, nesse momento, a nossa equipe já está à disposição no 183622-4999 e também no 1899637-2999, que também é um telefone WhatsApp, né Guilherme? Exatamente. Ressaltando também a facilidade para pagamento também da tropa, a tropa que será comercializada em 42 parcelas, sendo 3 parcelas duplas iniciais nos 3 primeiros meses, mais 12 meses iguais mensais consecutivos, mais 3 meses duplos, mais 12 meses iguais mensais consecutivos e mais 3 meses duplos também, tá ok? Então vamos aí, o lote 128, Lady Spook, mostrando aí, fêmea meio-sangue quarto de milha, geração 2012, início de doma, filha de Spook Pepe, que vai a Santos Spook GR. Então uma fêmea aí com pedigree voltado para trabalho também e o pessoal aí, uma morfologia também já voltada também para animais de prática de esporte, principalmente tambor. Uma fêmea alazã bonita, tá? E o preço dela muito também convidativo. O valor é 160 reais a parcela, então 160 reais de parcela, a gente até pode colocar na tela para destacar, porque quem está nos acompanhando pode ligar e já confirmar os bons negócios. Dentro desse quadro de Olho na Fazenda, que é exibido aqui pelo canal do Boa, a oportunidade é de realizar essa negociação, não precisa esperar o leilão, né Guilherme? Exatamente, só ligar e confirmar. Então com o pedigree desse fechado para trabalho aí, que a gente vê numa fêmea meio-sangue, é só ligar e estar adquirindo uma fêmea dessa, tanto para reprodução como para prática de esporte, estaria a indicação feita pelo nosso amigo Ronaldo Perussinho. 128 então apresentado, vamos ao 129, mais um lote dessa oferta de tropa, Nelore Peso, que essa semana está fazendo essa realização especial do De Olho na Fazenda, apresentando sim os animais, como a gente bem frisou na sexta-feira, os animais Nelore P.O., as matrizes, não é isso Guilherme? Exato. Mas nós temos também essa grande oferta de tropa e aí está o lote de número 129. Lote 129, mais uma fêmea meio-sangue, também início de doma, tá? Agora uma fêmea também linda, tá? Com essa pelagem aí já diferente um pouco. Filha de Cactus, Pepsan, na Diagometria. Então é uma fêmea já iniciada em doma, a gente está vendo aí o bridãozinho nela e muito bom de trabalho, tá? A gente vai vendo um pescoço leve aí para virar, uma rédea fácil de trabalhar. Praticamente pronta aí, Fernando, para quem quer. É uma fêmea aí mostrando uma docilidade, um temperamento formidável. E o preço também... R$200,00 é a parcela, a gente está... o Guilherme já explicou como funciona esse parcelamento. R$200,00 é a parcela, mas quem tiver qualquer dúvida como vai funcionar essa negociação, quiser ter informações ainda mais detalhadas a respeito do animal, é só ligar e entrar em contato com a nossa equipe, né Guilherme? Exatamente, estaremos o dia todo para estar atendendo vocês, até o dia 27, dia 26 e 27 estaremos aí pronto para atendê-los e fazendo os melhores negócios. Agora a gente chama então o lote de número 130, o lote de número 130, mais uma alternativa. E esse eu já vou colocar até o valor na tela que é para chamar bastante atenção, viu Guilherme? O lote 130 está sendo comercializado a R$150,00 a parcela. Olha aí. E olha que animal. É uma fêmea sem registro, geração 2015, tá? E olha só que animal lindo. Animal realmente muito bonito mesmo, bem apresentado esse animal. Então a gente está falando numa parcela de R$150,00, como o Guilherme destacou, são 42 parcelas. Vamos seguir então? Vamos para o lote 131. Lote 131, por gentileza, canal, lote 131 a R$160,00 a parcela. Outlaw Jay, esse animal filho de, uma fêmea filha de Outlaw Jay, também início de doma, animal geração 2013, Tordilha, olha só que pelagem bonita também, tem variedade de pelagem também essa tropa aí. Muito bonita. E também num preço também bem convidativo, Fernanda. R$160,00 é o valor da parcela. É isso mesmo? Exatamente, é isso mesmo. E é só ligar e confirmar. Ligar aqui o Antônio, o Guilherme, o próprio Guilherme que está aqui conversando conosco, também o Diogo, estão todos à disposição e toda a nossa equipe à disposição para tirar dúvidas, trazer mais informações a respeito dos animais e de toda a oferta Nelore Peso. Exatamente. Lembrando que há pouco menos de um mês nós fizemos uma oferta dessa da Bartira, de animais meio-sangue também, não teve para quem quis, Fernanda. Então, exatamente. E eram em apenas 24 parcelas. Então, o pessoal tem que aproveitar em 42 parcelas para estar adquirindo animais. Olha só, oportunidade rara. É importante destacar isso, né, porque não é tão frequente esse tipo de oferta com essa qualidade dentro do nosso circuito comercial, né, Guilherme? Exatamente. O pessoal que está com os projetos novos de pecuária, precisando de tropa de lida, aí está um prato cheio, viu, essa oferta do Nelore Peso de animais para estar fazendo tropa de serviço na fazenda, ou mesmo, como eu disse, iniciando seu filho aí num trabalho de esporte equestre, é legal estar mexendo com o cavalo. E o pessoal tem procurado muito, viu, Fernanda, principalmente para isso. Eu quero que o meu filho comece a aprender a prova, o laço, ou fazer tambor, enfim. O pessoal tem procurado muito a respeito de tropa para isso também. Então, esse é o momento. Nós estamos nessas oportunidades, nessas apresentações, como a Juliana destacou, entrando em alguns horários dentro da programação para apresentar a parte dessa oferta, mas toda ela pode ser conferida e até comparar um animal com o outro, ligar aqui, a nossa equipe vai orientar para qual especificidade esse animal pode ser utilizado. É só ligar e a gente tira todas as dúvidas. Vamos seguir com outros exemplos? Lote 133 agora, Fernanda. Lote 133, então, por gentileza, canal. Lote 133, vamos seguir apresentando essas grandes ofertas do De Olho na Fazenda Nelore Peso. Olha aí, um potro puro agora que nós estamos falando, tá? Filho de Sun Soul Jay, em vaca Cache Rickory Hill. Vaca em égua, desculpa. É o costume. É o costume. Geração 2016, Alazão, tá novinho aí, sem doma, mas pronto já para também começar a doma, tá? Então, apresentando aí também potros, animais para iniciar a doma também. E olha aí, um puro de origem. 200 reais a parcela, Guilherme. É um super negócio para várias possibilidades, como você destacou, não é isso? Exatamente. Vamos colocar o lote 134 agora, Paps Put Cash. Lote 134, por gentileza, então, canal. O lote 134 vai entrar. Enquanto isso, visite o portal central de Lões e liga para a nossa equipe. Agora eu vou chamar o pessoal do Nordeste, tá? Esse animal está iniciado em vaquejada. E olha só, filha do Papa... Do Papa Momal, em égua Dock Spot, tá? É também puro de origem. Geração 2013, está iniciado em vaquejado, Fernanda. É um animal que de fato vai fazer uma diferença, né, Guilherme? Que vai realmente fazer aí um diferencial para aquilo que ele vai ser aplicado. Exatamente. Como eles haviam dito, animais tanto indicados para reprodução como para esportes, está aí um animal já iniciado, macho iniciado já, até para vaquejado. O pessoal já deu até uma mexida em tambor com ele lá também. Vamos ao lote 135 agora. Só vou registrar o valor do lote 134. Isso, exatamente. 300 reais é o valor da parcela do lote 134. Uma grande oferta, com certeza, uma das grandes ofertas dessa semana especial. 300 reais, exatamente. Canal, obrigada. O lote 135 agora também, pode colocar na tela. Olha lá, o lote 135. Olha o Carpepe, filho de Cato Sanpepe, um macho meio-sangue, geração 2015. Também iniciado em doma aí. Olha só, outro macho alazão aí. Também no jeito que o pessoal está adquirindo nas demais localidades aí, tanto para estar mexendo como tropa de serviço, ou também para estar iniciando o seu filho aí no esporte equestre aí. Pode estar adquirindo e o preço dele, Fernando. 180 reais a parcela. E acho que vale até a gente explicar novamente a parcela. Quem chegou agora, né, Guilherme? Já faz um tempinho que a gente está falando aqui a respeito dessa grande realização do Nelore Peso. A gente está falando em valor de 180 reais a parcela. E o parcelamento funciona como mesmo? Exatamente. Em três parcelas duplas iniciais, 12 parcelas mensais iguais consecutivas, mais três parcelas duplas, mais 12 parcelas iguais mensais consecutivas, e ao final três parcelas duplas mensais também. 42 parcelas do total do pagamento. A comissão de 8% você paga junto à Central Leilões. Vamos pedir mais um lote agora, falar um pouco das fêmeas para estar... O pessoal que quer fazer tropa na sua fazenda aí. Lote 101, vamos mostrar um pouco das éguas para a reprodução. Fêmeas sem registro, geração 2014 e 2015. Agora, lote 101. Lote 101 na tela e a gente vai ter uma oferta, nesse caso do lote 101, de 70 reais o valor da parcela. É um bom negócio demais, né, não, Guilherme? Exatamente. São potras, né, praticamente potras aí. Estão adquirindo uma tropa dessa aí para estar fazendo seus animais de serviço na fazenda. E umas éguas, uma saúde formidável. Olha só, a éguada está linda. Então, só o canal colocar aí para a gente estar registrando o valor na tela. 70 reais por animal e por parcela, tá? É só estar ligando aqui na mesa operadora, consultando a gente, para estar fazendo a aquisição dessa tropa maravilhosa aí. Lote 102, agora, fêmeas paridas. Vamos mostrar, lote, fêmeas paridas, éguas paridas. Lote 102. Então, a nossa equipe já está à disposição. É só ligar no 18-360-80-999. É o nosso escritório, o telefone do nosso escritório. Mas também pelo 18-360-224-999 e no 18-99-637-2999. Essa cena bacana, a gente está terminando a nossa apresentação, Guilherme. Exato, aí são três éguas paridas já. Então, já vai levando o produto no pé. E o preço, Fernanda? Esse valor é que vale a gente destacar. O lote 102 é de 120 reais a parcela. Tá aí, então. Só ligar e confirmar aí. E leva essa potrada linda aí para a sua fazenda aí já pronta. Bom, a gente volta logo mais ainda aqui dentro do Bom Dia Produtor. Guilherme, para falar um pouco mais, vamos falar também das matrizes Nelore P.O., que o Nelore P.O. também está disponibilizando. Então, a gente tem muito assunto para falar ainda hoje e nos próximos dias. Tem bastante assunto hoje, Fernanda. Realmente, muito material bom para estar mostrando. Guilherme, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço a você, Fernanda. Nós voltamos então com você, Juliana, Adriano, desejando aí um excelente dia. E fique conosco para a gente falar de excelentes negócios. Beleza, obrigada, viu, Feira. Eu sei que daqui a pouquinho você volta com mais informações. Obrigada a você, Guilherme, a toda a equipe da Central Leilões. Intervalo comercial por aqui. No próximo bloco, nós vamos saber de informações também de oportunidades de bons negócios, né? Que, na verdade, nós temos aqui o tempo todo, né? E a equipe da Ricardo e Nicolau Leilões também tem grandes para você. Vai falar, inclusive, de um balanço dos últimos eventos que foram realizados pela empresa. Daqui a pouco, mais informações deste e outros assuntos para você aqui no Bom Dia, Produtora. Até já. Oito horas e dez minutos. Bom dia, Produtor. Já está de volta e nós vamos agora até Sinop. Vamos acompanhar o material que foi encaminhado pela Rafaela e também pelo Ricardo e Nicolau a respeito da realização de um leilão neste último final de semana, onde eles trazem para vocês aí como é que foi, as médias e tudo mais. Todas as informações relacionadas a mais uma realização da Ricardo e Nicolau Leilões. Olá, amigos e amigas do SBA. Olá, amigos e amigas de casa. Agora há pouco, foi realizado o sexto leilão agropecuária Jarinã. E eu estou aqui do lado sul, perto do Nicolau, e vou passar todos os dados e também para vocês os dados e como foi o sucesso do sexto leilão agropecuária Jarinã. Obrigada, Ricardo. Obrigado a você, Rafaela. Realmente foi um sucesso total, liquidez total dos animais aqui no leilão da agropecuária Jarinã. Os reprodutores com R$ 13.506,00 em média. Os machos com quase R$ 1.500,00, R$ 1.485,00. As fêmeas passando de R$ 1.000,00 as bezeiras. Enfim, um leilão muito prestigiado. 250, 300 pessoas aqui no Recife. Uma alegria para a gente realizar o leilão da agropecuária Jarinã. E já fico convite para o dia 7 de julho, leilão Nelore Magda na origem. 70 reprodutores Nelore P.O. avaliados, 20 fêmeas P.O. prens e 2 mil animais de corte. Um forte abraço a todos no canal do Boi. Agora estamos aqui com o Bruno Lopes, da R$ 1.000,00. Vou falar um pouquinho para vocês como é que foi a qualidade dos animais que foram ofertados de cesto peilão agropecuária Jarinã. Bruno, como é que está com os animais, a qualidade? A Jarinã esse ano veio surpreendendo a todos que o ano passado aqui estiveram. Trouxe animais de altíssima qualidade. Animais que com certeza vão contribuir muito para quem investiu. Tanto nos reprodutores, também como no gado de corte. Nas fêmeas para fazer futebol de Madrid. E também quem investiu no gado de corte, nos machos. Tenho certeza que vai ter um bom resultado nesses animais. E a questão do chão, qual foi o total? O grado de corte? 100% de liquidez. Tivemos 100% de liquidez nos reprodutores. E também liquidez de 100% no grado de corte. Estamos saindo de Matubá com a sensação de dever cumprido. Muito obrigado a todos os compradores que aqui nos prestigiaram. Aqueles que também via canal participaram desse grande leilão. E se Deus quiser, no ano que vem estaremos novamente aqui em Matubá. Com muito mais qualidade ofertada pela própria Guara Jarinã. Valeu, obrigado Bruno, Rafaela, Ricardo. Mais um sucesso aí da Ricardo e Nicolau Leilões. Essa sexta edição do Nelore Jarinã. E você acompanhando a nossa programação, fica sempre antenado aí nas realizações desta e de outras leiloeiras também. Lembrando que toda a agenda de leilões está disponível para você no portal sba1.com. É hora agora da gente falar de uma grande parceira aqui do SBA, que é a Germi Pasto. Que vai trazer informações para você agora em soluções e máquinas e pastagens. Mais uma vez, com a participação do meu amigo Guilherme Beretta. Um ótimo dia, Guilherme. Bom dia a você também, Adriano. Bom dia a todos que nos acompanham. É isso mesmo, trazendo para você o que há de melhor em semente de pastagem. Que, diga-se de passagem, é o grande carro-chefe da empresa. E também as máquinas, as quatro VD-Tex, que são semeadoras elétricas, ligadas aí na bateria do trator. E o legal dessa história, viu Adriano, é que tudo isso, todo o portfólio da Germi Pasto está aí na compra programada. Um sistema de comercialização dos nossos produtos com preço bastante atrativo. Afinal, no caso da semente de pastagem, nós estamos aí na entre safra. Nesse momento, nós estamos nessas áreas aí, colhendo os nossos campos de produção. E isso indica, meu amigo, que a partir do dia 15 de setembro, você vai ter a certeza de estar recebendo as suas sementes aí na sua casa ou na sua propriedade rural. Sem dúvida nenhuma, faça bons negócios, pegue agora o seu telefone e entre em contato com a central de vendas da Germi Pasto. Lembrando que você vai ser atendido por um dos integrantes da equipe Nota 10, um atendimento exclusivo, independente da quantidade de semente que você precisa. Vamos dar uma olhada por que a Germi Pasto consegue fazer a compra programada e é gigante no setor de produção de sementes e pastagens. Acompanhem. O grande diferencial da nossa empresa é saber que a gente tem uma olhada por um dos integrantes. Saber o que acontece desde a produção até a chegada da semente no cliente. Então, assim, a rastreabilidade. Nós não compramos sementes, nós produzimos as sementes, escolhemos os melhores lotes, armazenamos de uma forma adequada. Temos um laboratório dentro da UBS, onde dá uma sistemática muito boa de análise. Então, mensalmente isso é feito. Aqui, inicialmente no corte, já é possível ver as estruturas, então, da semente. Podemos observar que há uma intensa atividade celular nessa semente, por isso a coloração vermelha. A semente que possui um embrião não viável, você pode ver que ela, aparentemente, o embrião aqui está uma cor preta, não houve atividade celular, então, não absorveu a solução. Então, é uma semente não viável que não vai gerar uma planta. Quem produz leva vantagem, que é o nosso caso. E no Brasil há poucos produtores de semente e pessoas que comercializam para o consumidor final. Que é o nosso caso, nós somos produtores e comercializamos para o produtor final. Esse é o diferencial, a gente domina a cadeia. Hoje, os campos de produção da Germo Pasto têm um acompanhamento do responsável técnico, desde o plantio até a colheita. Incluindo os tratos culturais com aplicações de herbicida para controle de pragas, ervas daninhas, plantas invasoras, tantos como inseto, fungicidas, para doenças fúngicas e controles periódicos, que irá garantir a qualidade dessa semente. Então, se está em casa, podemos vender. E se podemos vender, o produtor tem uma garantia que aquela semente vai ser entregue. Imagina quem faz uma entrega futura e tem que ir no mercado comprar. E se não consegue comprar? E se compra um produto que a qualidade não é tão boa? Hoje, a semente de braquiária das forrageiras, quando atinge o ponto ideal de colheita, ela cai no chão. Então, por isso que não dá para se colher no caixa. As empresas que colhem no caixa irão colher semente meia grana, sementes verdes e poucas sementes maduras. Então, o vigor, a qualidade fisiológica dessa semente irá ser comprometido. Estamos acompanhando aqui um campo de braquiária brisanta cultivar marandu, onde vocês podem ver que está em plena floração, o que garante que essa produção aqui, esse campo, irá produzir a semente que será entregue a você, produtor rural. Aqui, a semente já está na palha, no chão, pronto para ser colhida, como a gente pode notar aqui. Por isso que a entrega programada Germo Pasto tem tanto sucesso ao longo dos anos, porque o que o produtor compra, ele é entregue com qualidade. Olha, meu amigo, não perca essa grande oportunidade de adquirir os seus produtos junto à compra programada, sem dúvida nenhuma, os melhores preços do mercado nacional. Lembrando que a Germo Pasto trabalha aí com 16 cultivares de forrageiras, todas as espécies de sementes braquiárias, também pânicos e algumas leguminosas. Tudo isso em três apresentações, sementes convencionais, 50 de valor cultural no caso das braquiárias e 35 dos pânicos, semente select, que é o carro-chefe da prateleira de cima da Germo Pasto, e por último, sementes grafitadas. Perfazendo um total no nosso portfólio de mais de 40 produtos à sua inteira disposição. Bom, pegue o seu telefone, está aí os telefones na sua tela, para você entrar em contato com a central de vendas da Germo Pasto e se tornar também mais um cliente satisfeito. Operadora 67-3389-6700 e também 0800-647-0050. Está aí o nosso portal, o germipasto.com.br. Você pode também fazer contato com a nossa equipe através das mídias sociais, Instagram e Facebook, para você desfrutar também do nosso portfólio. E para você que gosta de vídeos, curte o trabalho da Germo Pasto, acesse o YouTube, lá nós temos todo o material para você. Bom, meus amigos, por hoje é isso. Grande abraço a todos. Boa noite de semana. Adriano, contigo. Valeu, Guilherme. Uma ótima semana para você também. O canal do Boi transmite, a partir do dia 5 de julho, o Diolho na Fazenda Mirante. Trata-se de uma oferta muito especial do criador Saladino Gonçalves Nunes, que foi simplesmente o primeiro representante da Embrapa Gato de Corte no Mato Grosso do Sul. São 37 anos de seleção à venda, com 40 touros e 40 novilhas préns, a preço fixo. Até o dia 8, quando vamos fechar a programação da Mirante, com um leilão que vamos transmitir na segunda-feira, a partir das 8 da noite. Confira um pouco mais sobre a história da Fazenda Mirante e as ofertas que você vai ter nesse certame, nessa reportagem especial do Daniel de Paula e do cinegrafista Sidney Coelho para o quadro Grandes Criatórios. Dizem que a pecuária do futuro se faz no dia a dia. Então, é no presente que a Fazenda Mirante entrega de presente os seus 37 anos de seleção a preço fixo, no Diolho na Fazenda, que o Canal do Boi mostra de 17 a 23 de julho, com um leilão programado para o último dia de um evento que tem novilhas préns e touros imponentes criados por Saladino Gonçalves Nunes, homem que editou e assinou muitos protocolos em nome da unidade Gado de Corte da Embrapa. Junto a esses anos todos de melhoramento genético praticado aqui na Fazenda, vem, nesse contexto todo, a participação de um homem que foi o primeiro representante da Embrapa no estado do Mato Grosso do Sul. Ou seja, da mente do senhor Saladino, saíram várias cartilhas para inspirar a produção correta e sustentável em pecuária de corte em todas as partes do Brasil. Imagine o que ele praticou dentro de casa para ter a segurança de colocar tanta qualidade no mercado. Além da responsabilidade dele, todas as pessoas que estão em volta, né? Eu costumo dizer que a régua aqui, ela está mais alta, né? Por quê? Porque nós estamos falando de um pesquisador, uma pessoa que tem uma escola que já é crítico por natureza. Então, o compromisso aqui, ele é dobrado. E é uma busca incansável em direção ao resultado. E o linkado, Daniel, com o compromisso final, que é a satisfação do cliente. Isso são palavras-chave da seleção da Fazenda Mirante. Na realidade, a gente vem dando sequência ao trabalho, né? Iniciado pelo meu pai. A propriedade foi adquirida em 62. Em 82, nós entramos na BCZ e começamos a trabalhar com linhagem genética. E há oito anos, aproximadamente, nós estamos trabalhando com o Gene Plus da Embrapa. E a gente vem fazendo um trabalho com simplicidade, o gado criado a pasto. E tentando aliar o genótipo e o fenótipo, tentar achar o equilíbrio, que dê um resultado bom para os nossos clientes. Já uma fazenda com 40 anos de seleção, então isso realmente dá uma pressão muito grande para o trabalho. Mas é um desafio que nós estamos, graças a Deus, dando continuidade. O manual aqui inclui pastagem bem formada, sanidade e uma genética que tratou de selar a qualidade desse rebanho. Vocês olham o que está acontecendo nessa região, nesse tipo de lote de animais que nós estamos vendo aqui, que são resultados já de trabalho de muitos anos atrás. E nessa situação, o gado geneticamente melhor ou melhorado é o que vai melhorar e permitir que o produtor continue trabalhando. É um dos fatores que se determina na produção de animais. Geneticamente falando, você tem que melhorar o seu gado e a genética é o que vai permitir isso. São animais que eles encaixam em qualquer plantel do Brasil, independente do nível de seleção. A gente sabe que tem criatórios mais recentes, que ainda estão fazendo uma base, que estão construindo. Tem criatórios que já têm anos de seleção e que já estão no nível de maior exigência genética. Mas essa base aqui, ela encaixa em qualquer seleção. E o melhor, ela leva por trás um respaldo da avaliação do programa GenePlus e com ventres altamente positivos, com os touros da atualidade, que são aí o que estão realmente no momento em evidência nacional. A progene só tende a ser melhor. Já estamos apresentando um gado de especial qualidade, mas temos muita expectativa para os filhos que advirão dessas matrizes. Voltando a falar de futuro e presente, o resultado desse processo evolutivo são os touros que estão aptos a dar sequência a esse melhoramento, graças à identificação dos melhores indivíduos, com base nos números de avaliações que chancelam o seu desempenho, assim como o das fêmeas à venda. Você usou a palavra-chave, chama identificar. Esses animais, eles estão aqui porque eles foram identificados, eles são frutos de todo um programa de seleção, de coleta de dados. E para realmente sacramentar isso aí, o gráfico de tendência genética da Fazenda Mirante, num desafio de mais de 25 mil criatórios participantes e enviando dados para o programa, com mais de 1 milhão e 800 pesagens atualmente informadas, o gráfico da Mirante está acima da curva. São animais que você não tem um peso excessivo, que também a gente quer um animal que esteja pronto para quem adquirir, já poder colocar na sua vacada e já poder começar o trabalho. São touros que, inclusive, pela sua índice de avaliação genética, podem ser usados também, quem trabalha com inseminação, para usar como repasse. Gado criado a pasto, foi feito um trabalho de acasalamento dirigido, para a gente poder alcançar os melhores objetivos em termos de produção animal. O objetivo que você pode compartilhar investindo no De Olho na Fazenda Mirante, que vende 40 touros e 70 novilhas prenhas para parir a partir do segundo semestre, a preços fixos, com um leilão virtual fechando a programação no dia 23, a partir das 8 da noite, pelo Canal do Bônus. Bom, é hora de mais um intervalo comercial aqui, mais uma vez lembrando você que você está liberado, tá? Sua participação pelo WhatsApp 679-986-3001. E já no próximo bloco nós vamos voltar até Aracatuba, para dar sequência ao De Olho na Fazenda do Nelore Peso. Oportunidade para você adquirir animais de excelente qualidade a preço fixo. Fica por aí, a parada é rapidinha, daqui a pouco nós estamos de volta. 8 horas e 28 minutos, horário de Brasília, nós já estamos de volta. E a gente dá sequência agora com o nosso De Olho na Fazenda, Nelore Peso, que tem realização da Central Leilões. São várias participações, como eu disse anteriormente, em horários alternativos aqui pelo Canal do Bônus. Então hoje, durante todo o dia, você terá várias participações, especialmente no Bom Dia Segunda do dia. E vamos conversar então com a equipe da Central Leilões, e a Fernanda novamente. O Guilherme provavelmente está por aí, né Fernanda? Bom dia mais uma vez, o Espaço é de vocês, fique à vontade. O Espaço é de vocês, fique à vontade. Obrigada Juliana, obrigado a todos aí que estão acompanhando. Bem-vindos de novo, bem-vindos novamente aqui no Estúdio da Central Leilões e Aracatuba. Eu estou sim com o Guilherme Furtado, nosso gerente comercial, para dar continuidade a essa grande realização do Nelore Peso, essa comercialização que teve início na sexta-feira, e segue até os dias dos leilões, no caso, na quarta e na quinta-feira, né Guilherme? A gente está falando aí de ótimos negócios. Bom dia mais uma vez, Fernanda, bom dia Juliana novamente. Bom dia a todos os amigos que nos acompanham. Agora para falar do gado Nelore, que o Nelore Peso coloca à venda, né? Vamos mostrar mais algumas matrizes. A comercialização do gado Nelore iniciou na sexta-feira, já foi um sucesso, né? E vamos agora acompanhar essa nova apresentação do Nelore agora, chamando já o lote de número 37 aí na tela para a gente. Vamos já iniciar apresentando os animais do Nelore Peso. Lembrando que as condições para os animais Nelore são de 30 parcelas, sendo duas parcelas na entrada, duas parcelas com 30 dias, duas parcelas com 60 dias, mais 24 parcelas mensais iguais consecutivas. Lote de número 37 são uma fêmea filha do Zambo da J Galera e outra filha do Gero. Uma filha do Zambo em Vaca Coque e a outra filha do Gero em Vaca Fajardo. As duas paridas, olha só que lotaço aí que vai à venda, Fernanda. Duas fêmeas paridas e prens, né? Exatamente. Paridas e prens que o Nelore Peso coloca à venda aí. E o preço você pode estar ligando e confirmando, mas antes a Fernanda vai informar o preço para a gente. R$300 é o valor da parcela, como o Guilherme falou, é só ligar na nossa mesa operadora. Estamos à disposição para tirar todas as dúvidas com relação às condições comerciais, com relação às informações dos animais. É só ligar. R$300 a parcela, liga aqui no 18-3622-4999, no 18-99637-2999. É isso aí. Eu vou chamar a atenção do meu amigo PG, que está acompanhando a gente lá direto de São Paulo, tá? Vendo as imagens dessa vacada aí. Ele já me consultou no final de semana a respeito do gado. Pode ligar aí, doutor, e a gente vai adquirindo também. Como na sexta-feira, também o nosso amigo, desculpe, esqueci o nome, mas ele já adquiriu uma carga de animais, teve várias consultas para carga de vacas também, e vários lotes já foram comercializados. Então, vamos dar continuidade aí. É só ligar na nossa mesa operadora e ir confirmando aí. vários lotes desses, como esse aí, vacas paridas e preens. Lote 34 agora, Fernanda. Vamos chamar o lote 34, frisando que nessa modalidade, no de olho da fazenda, aqui pelo canal do Boi, basta ligar e confirmar esse bom negócio. Não há necessidade de aguardar até o leilão. Dá para antecipar esse negócio e, de fato, aí resolver algumas situações com antecedência desse leilão, né, Guilherme? Exatamente. Olha aí, o lote 34, duas fêmeas paridas e preens também, tá? Uma filha do Manar, TE, em vaca Matão, da AM, e a outra filha do E-Bandido, Arroio, em vaca Legate. As duas, uma parida de... As duas paridas de fêmea, tá? Desculpa, uma parida de fêmea e outra parida de macho, Fernanda. Tá ok? Lote 3 em 1 também, à disposição de vocês aí. E o preço, Fernanda? R$ 300,00 é o valor da parcela, Guilherme. Olha aí, que beleza. Então, é só ligar e estar adquirindo esses animais no Nelore Peso. Olha a saúde dessa bezerrada, Valtão. Que coisa, hein? Gado, a vacada aí também, aleitando muito bem, a bezerrada se apresentando muito bem, muito musculada, muito raçudo esse gado no Nelore Peso. Fernanda, é uma das características que a gente vem exaltando nas apresentações, é um gado que tem uma conservação aí de racial linda, linda, linda mesmo. E vale destacar que é a primeira vez que o Nelore Peso faz essa oferta de fêmeas ao mercado. Exatamente. Então, a gente está muito bem preparada para isso. Inédita essa venda de fêmeas do Nelore Peso. Vamos agora ao lote de número 25. O lote de número 25, e já vou até destacar para que fique na tela o valor desse lote. É R$ 270,00 o valor da parcela, do lote 25. Lote 25, é uma filha do, são filhas do café da Estância 2F, né? Estão paridas de macho, exatamente isso, paridas de macho, tá ok? Olha a saúde desse bezerrão, um macho e uma fêmea, tá, ao pé. Filhas do café da Estância 2F, a oculta da peso, tá? E o valor dela? R$ 270,00 o valor da parcela. Apenas R$ 270,00 a parcela. Vamos agora ao lote 24. O lote 24 continua com o valor da parcela R$ 270,00, então... Fernanda, só um minutinho, eu vou pedir o lote 28 para o canal, colocar o lote 28, o pessoal está consultando aqui. Lote 28, coloca o lote 28 para a gente. Uma filha do Thatcher, em vaca MacGyver, da Santa Anice, e a outra filha do Enlevo, em vaca MacGyver. Lote de número 28, então, também estamos falando de uma parcela de R$ 270,00, Guilherme. Exato. Uma parida de fêmea e outra parida de macho. Aí também, duas vacas lindas também, que o Nelore Peso coloca a venda em um valor muito chamativo, esse valor do Nelore Peso aí, tanto que a gente viu o quanto já foi comercializado na sexta-feira. Vamos agora ao lote de número 29, agora na tela. Pode colocar o 29. O lote de número 29, então, atendendo aqui os pedidos dos clientes que já estão acompanhando as nossas apresentações. Lembrando que nós vamos entrar algumas vezes, e vale destacar, né, Guilherme, que na sexta-feira nós fizemos um horário estendido de vendas, mas não temos previsão de fazer isso. Então, na verdade, agora é o momento de efetivar esses negócios. Então, o pessoal pode já estar ligando e adquirindo. Lote 29, agora, Maia em Vaca Galileu da Água Boa e Bitelo DS em Vaca Nostauro. Estão prensos do Landalda de Gênio e a outra do Alarme. Uma parida de fêmea e outra parida de macho. Olha só os dois produtos que elas levam a pé e a vacada aí, como eu bem disse, na região de São Miguel do Araguaia, aí, aleitando os bezerros, que é uma beleza. Guilherme, o valor da parcela é R$ 300,00. R$ 300,00 apenas para adquirir duas matrizes paridas e prens. E olha só, paridas e prens, não. Eu acho que chegar na fazenda, o bezerro já desmama. Exatamente. O produto já desmama, né? Então, aí, como bem disse o João, é R$ 100,00 por parcela por produto. É R$ 100,00 no bezerro, R$ 100,00 na vaca e R$ 100,00 no produto que está na barriga. Exatamente. Se fizer as contas, vai observar que é um excelente negócio. É, negócio, ó. Vamos na sequência? Vamos aí agora ao lote de número 27, é isso, Fernanda? Lote de número 27, por gentileza, então, canal I. A gente está falando ainda de um lote com a valorização da sua parcela de R$ 300,00. Induzido da recanta em vaca Utar e alçate em vaca acabado da Santa Cristina. Geração 2009 e 2007. São duas vacas com um histórico muito bom aí dentro do plantel Nelore Peso, por isso o Ronaldo coloca a venda. Uma parida de fêmea e outra parida de macho. Uma delas preem do USP e a outra preem do Landalda de Gênio. Parto previsto para, uma para janeiro e a outra para novembro de 2018. 2019, desculpa. Imagina, R$ 300,00 é o valor da parcela, vamos destacar também no vídeo. E frisando que a nossa equipe está à disposição já, desde já, para fechar esses negócios, para tirar todas as dúvidas. É só ligar no 18-3622-4999 e também no 18-996-372-999. Esse último número também é o WhatsApp, que facilita a nossa comunicação. Vale exaltar a saúde desses bezerros nos pés dessas matrizes. O quanto são bons, o quanto estão sendo bem aleitados. As matrizes são de primeira, realmente, que Nelore Peso coloca a venda. Lote 49 agora na tela. Pode colocar o lote 49 para a gente. Vamos chamar o lote 49, já colocar o valor na tela. O valor é de R$ 300,00 a parcela. Olha que lote especial que vem vindo aí. Na verdade, os lotes foram muito bem construídos, não é isso, Guilherme? Muito bem constituídos. Então, o Nelore Peso se esmerou, de fato, para apresentar essa oferta. Exatamente. Olha aí, duas filhas do Bitello DS, Fernanda. Duas filhas do Bitello DS. Uma em vacagera, as duas em vacagera. São irmãs próprias. Não, desculpa, não são irmãs próprias. Mas são duas filhas do Bitello DS em vacagera. Olha só que beleza esse lote. É uma parida de macho, a outra parida de fêmea. Geração 2015 e geração 2016. Fêmeas jovens e olha a qualidade do produto no pé, Fernanda. Exatamente. Características muito marcantes aí do Nelore Peso. A gente pode assistir na reportagem as características que são importantes para o criatório, que eles insistem até para oferecer para o mercado, né, Guilherme? É uma preocupação muito grande com toda a produtividade, a fertilidade que esses animais têm apresentado. O que é legal, Fernanda, que essas regiões mais ao norte, como é São Miguel do Araguaia lá, o gado é selecionado pela saúde, né? Então a gente vai vendo aí o gado é muito saudável. Olha só a qualidade dessa bezerrada no pé. E a vacada leitando aí de boa, bezerro do tamanho das vacas. Exatamente. Vamos chamar o lote de número 30, por gentileza, então, o canal, o lote número 30. Aí o valor da parcela já fica em R$ 270,00 do lote 30. Lembrando que tem essa variação de valores que o criador pode consultar o nosso site ou pode ligar para a nossa equipe para justamente organizar aí esse bom negócio. É só ligar, é só procurar informações também no nosso portal centralleilões.com.br. Estamos prontos a atendê-los. Lote de número 30, uma filha do Bitello e outra filha do Jamanta. Filha do Bitello em Templo da Zebulândia e a filha do Jamanta em Roque da Cedro. Olha só, uma parida de fêmea e a outra parida de macho. Ambas vão prens. Uma prens do Total da Matinha e outra prens do Enlevo da Morungaba. Que lotaço também, hein? Lote 30, então, a R$ 270,00. Vou chamar outra alternativa a R$ 270,00. Lote de número 21, por gentileza. Vamos lá, Fernanda. Nós estamos concluindo já já a nossa apresentação, Guilherme, mas vale destacar que é só entrar no portal centralleilões, ver vídeo de todos os lotes, tirar todas as dúvidas no catálogo completo e ligar para a nossa equipe, claro. Exatamente, a gente vai estar aqui pronta, estar atendendo você e orientando também a vocês fazerem o melhor negócio possível, tá ok? Então, olha aí, o lote 21 para fechar nossa participação, Rancho em Vaca Turbante e Ilustre em Vaca Ladur da Jatobá. Uma vai prens de macho, uma vai parida de macho e outra parida de fêmea, tá? Prens do Remanso USP e prens do Landalda de Gênio. Olha só que duas vacas, olha esse bezerro que está no pé de uma delas. Parece que é um tourinho já, né? Nasceu um tourinho. A caracterização racial é muito forte. Muito forte. E as vacas, com essa geração para estar no plantel até hoje, é porque vem produzindo realmente. Como eu disse, Fernanda, lá animal que não aguenta a região não vai ficar mesmo, tá? Está selecionado pela saúde do gado. Olha que bezerrão que está aí. Não dá para parar de ficar olhando para ele. E eu volto a frisar que no caso das fêmeas é pela primeira vez, o Neloro Peso apresenta, todas elas eram retidas para a produção dos seus touros e agora estamos aí com a oportunidade de ter a aquisição dessa seleção que de fato foi muito criteriosa nos seus acasalamentos. É isso aí, Fernanda. Então, pessoal, vai entrando no nosso site, vendo os melhores lotes que lhe agradam, também vai ligando aqui para a gente, nos consultando a respeito de preço, condição de frete, tudo a gente vai estar colocando aí do jeito que cabe dentro do seu bolso. Exatamente, realizar bons negócios. Obrigada, Guilherme. Isso aí, obrigado, Fernanda. Nós voltamos logo mais 10h30, 10h30 da manhã, aqui pelo canal Horário de Brasília, para dar continuidade a essa comercialização que já está acontecendo. Nesse meio tempo, visite o nosso portal. Vai lá em www.centralleilões.com.br, liga para a nossa equipe e a gente vai realizar excelentes negócios, com certeza, nessa segunda-feira. Só lembrando o que tem hoje, Fernanda. Hoje, logo mais, Juliana, não podemos deixar de frisar, nós temos hoje à noite grande realização com reprodutores Gessales. Também vamos falar sobre isso durante as nossas apresentações. Ó, Nelore, Guzerá e Cindy. Gadão, hein, gente? É isso aí. Até mais. Então, obrigada, viu, Guilherme, Fernanda. Evento, grandioso evento hoje à noite. A gente vai reforçar daqui a pouco aqui no Bom Dia também, porque nós temos uma movimentação muito grande durante toda a semana, com esse de olho na Fazenda da Central e mais alguns outros que a Central também está realizando, incluindo esse de hoje à noite aqui pelo Canal do Boi. Daqui a pouco a gente ainda reforça mais sobre esse convite. Porque agora nós vamos direto à nossa redação, porque a Kayle Rodrigues, nossa repórter aqui da casa, tem informações para você dos preços da carne de frango. Bom dia, Kayle. Bom dia, Ju, a você e bom dia a todos. Os preços da carne de frango e dos cortes estão em queda no mercado brasileiro. Neste mês, na parcial de junho, isso foi confirmado até o dia 19. O frango inteiro, resfriado, negociado no atacado da carne da Grande São Paulo, teve desvalorização de 1,4% frente a maio, com negociações na média de R$ 4,73 o quilo. Apesar de as vendas ao fronte externo continuarem elevadas nos estados, que são tradicionalmente exportadores, na região paulista, que atende majoritariamente ao mercado doméstico, os preços da carne ainda em patamares altos têm diminuído a liquidez. Consequentemente, a disponibilidade da carne está maior na Grande São Paulo, pressionando os valores. No mercado de cortes na Grande São Paulo, também foram registradas quedas nos valores da maior parte dos produtos acompanhados pelo CPEA. A baixa mais intensa foi observada para a asa congelada, de 4,2%, que teve média de R$ 6,98 o quilo na parcial deste mês. Daqui a pouco eu volto com outras informações direto da nossa redação. Obrigada, Kaila. Até daqui a pouco, então, a gente espera você. Os melhores touros avaliados pelo Centro de Performance da CRV Lagoas serão ofertados no primeiro leilão de raças Herford e Brafford, que será transmitido no dia 25 de junho, a partir das 8 horas da noite, pelo Canal do Boi. A realização é da Central Leilões. E mais informações sobre essa imperdível oportunidade de negócios, você confere no quadro Grandes Criatórios, com o repórter Gustavo D'Angelo. Grandes oportunidades de bons negócios estão reservadas para você no primeiro leilão Herford e Brafford do CPCRV Lagoa. Estou aqui com o gerente técnico do Centro de Performance, o Cassiano Pelli. Cassiano, qual será a oferta, então, desse remate? Bom, iremos levar a leilão 28 touros da raça Herford, 28 touros da raça Brafford, animais jovens, animais aí que entre 18 e 20 meses, e que estão participando de uma prova aqui com a gente. Como esses animais chegaram até o Centro de Performance e qual a importância dessa prova que eles estão passando? Bom, essa prova é fruto de uma parceria da CRV Lagoa com a Associação Brasileira do Herford e do Brafford, que mobilizou os seus associados para que enviassem os animais para cá. Então, são todos animais que participaram, que participam, na verdade, do programa de melhoramento genético da associação. Em parceria com os técnicos da associação, escolheram os melhores animais por índice, por mérito genético. E esses animais vieram para cá, estão participando de uma prova de eficiência alimentar e ao término da prova irão a leilão. Então, essa prova é uma prova complementar à avaliação genética que já é oferecida pela Associação de Raça, a BHB, e ela contempla principalmente o consumo alimentar residual, o tão famoso CAR, que é uma característica de impacto principalmente econômico, porque identifica os animais que consomem menos e têm um desempenho superior. Então, é uma prova de características complementares à avaliação genética que os animais já têm. O leilão acontece no dia 25 de junho? Isso, dia 25 de junho, às 20 horas, pelo canal do Boi e a leiloeira, a nossa parceira central Leilões. Tá certo, Cassiano. Obrigado pelas informações. Sucesso no leilão. Mais uma oportunidade de negócio para você que acompanha aqui a nossa programação, só destacando mais uma vez, se você quiser todas as informações sobre os leilões, sobre o que já está preparado dentro da nossa agenda, é só dar um pulinho lá no sba1.com, a aba Agenda de Leilões tem tudo explicado por lá. Eu vou para mais um intervalo comercial. Daqui a pouco eu começo a mandar os abraços do pessoal que já está participando. Se você não participou ainda, 6799863001. E no próximo bloco nós vamos, ao vivo, voltar aqui à nossa redação do canal do Boi, conversar novamente com a Carly Rodrigues, dessa vez com informações sobre o vazio sanitário da soja. A gente vai para o intervalo comercial, deixando você aí com imagens aéreas do centro de TV aqui do SBA, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Céu bonito, dia ajeitado demais da conta aqui em Campo Grande. Você tem aí imagens aéreas ao vivo do nosso centro de TV aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Daqui a pouco eu estou de volta. Aí, já estamos de volta e mais uma vez trazemos aí imagens ao vivo aqui do centro de TV, do SBA em Campo Grande, imagens aéreas ao vivo, para você ver a beleza do nosso centro de TV, de onde a gente leva até você as principais informações do agronegócio, todos os dias, ao vivo aqui, durante a programação do canal do Boi e também do AgroCanal. Está aí o pessoal chegando para trabalhar, semana começando, um dia bonito aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e você tem aí imagens ao vivo, direto do nosso L-Drone aqui do SBA. Bom, e a safra 2019-2020 ainda não começou, mas para evitar grandes incidências da pior doença para a soja do país, a ferrugem asiática, o vazio sanitário já está valendo. O período teve início no dia 15 de junho e durante 60 dias, em que não se pode semear nada ou manter plantas vivas de soja no campo. Vamos saber mais informações sobre este assunto. Voltando aqui a nossa redação ao vivo, mais uma vez com a participação da Kayle Rodrigues. Ótimo dia para você, Kayle. Adriano, o objetivo do vazio sanitário é reduzir a sobrevivência do fungo causador da ferrugem asiática, durante a entre safra e assim atrasar a ocorrência da doença na safra. Ao eliminar as plantas de soja na entre safra, quebra-se o ciclo do fungo, reduzindo assim a quantidade de esporos presentes no ambiente. Este período do vazio sanitário ajuda a evitar a ferrugem, que é uma doença muito severa. Se ela chega muito cedo, pode aumentar muito o custo de produção, com mais aplicações de fungicidas. E aí tem-se um risco maior de perder em produtividade. O produtor que não cumprir o vazio está sujeito a penalidades, com multas. Mas o que a gente percebe é que o produtor, todos os produtores estão muito conscientes sobre este assunto. Em todo o Brasil, três estados e o Distrito Federal adotaram esta medida. Aqui no Mato Grosso do Sul, o vazio sanitário começou no dia 15 de junho e segue até o dia 15 de setembro. Com essa informação, encerro a minha participação direto da redação. Volto com vocês no estúdio. Obrigado, Cali. Uma excelente semana para você. No mundo de integração, lavoura e pecuária, a grande dúvida para os produtores é o consórcio do milho com espécies forrageiras. Veja o que diz o especialista no assunto. É o Rodrigo Medina, da Fachole. Olá, meu nome é Rodrigo Medina. Sou gerente do Departamento Técnico das Sementes Fachole e especialista em sistemas integrados. Dentro do mundo de integração, lavoura e pecuária, um dos assuntos que tem maior relevância dentro deste cenário é o consórcio milho com espécies forrageiras, com braquiárias, principalmente braquiárias do gênero brisanta. Um dos focos do experimento na fazenda Voaltino do grupo Fachole é o trabalho com ruziziense, piatã e paiaguás. Hoje a gente sabe que dentro do cenário de consórcio, a cultivar que vem mais se destacando em termos de abrangência de área é a ruziziense. Mas será que ela é mesmo a cultivar que tem dentro do sistema produtivo de cada um de vocês o maior potencial em produção de grãos, em produção de carne? Alguns materiais vêm se destacando em sistema produtivo quando a gente fala em consórcio. Há quatro anos atrás, a Embrapa lançou a BRS Paiaguás. É uma cultivar de braquiária brisanta que vem nos chamando a atenção dentro do sistema de consórcio milho-braquiária. O que a gente percebe nos trabalhos de avaliação dentro da área experimental do grupo Fachole? É uma cultivar de crescimento inicial lento, e que esse crescimento é mantido de maneira constante. Quando a gente pega a cultivar BRS Piatã, o que a gente percebe? Inicialmente ela tem um crescimento mediano, no entanto, quando o milho começa por um processo de secagem, essa cultivar começa a depositar bastante matéria seca. Ou seja, tem oferta de forragem. Talvez seria uma forragem ideal para quem iniciaria na sequência um pastejo. Ou seria uma forragem ideal para quem estaria dentro de um sistema de integração onde está contemplando um sol arenoso. Por quê? É uma cultivar que logo após a dessecação, o processo de decomposição dessa cultivar é mais lento. Com isso a gente consegue muitas vezes ter palhada até a fase de enchimento de grão da soja. Uma outra coisa importante, esse crescimento inicial é o que vai trazer muitas vezes o resultado lá na ponta, na hora que a gente entrar colhendo essa cultivar do milho. O que a gente percebe na ruziziense? Inicialmente, essa cultivar tem um crescimento muito explosivo. Então, se a subdose, se o trabalho com subdose não for bem efetuado, infelizmente a gente tem um sequestro de produtividade do milho. Então, a ideia do grupo é fazer o posicionamento de acordo com a necessidade de cada um de vocês. Para você, produtor rural, que busca aumentar suas produtividades dentro do sistema integrado de produção, buscando maior retabilidade na carne, no leite ou em grãos, entre em contato com o telefone no Grupo Fachole. E vamos reforçar para você, então, o convite para hoje à noite, a partir das oito e meia horário de Brasília, aqui pelo canal do Boi, você vai conferir uma oferta especial de animais de genética super produtiva. São 200 touros Nelore Pio, todos avaliados pela NCP e PMGZ, com grande capacidade de produção e resultados comprovados, que é a Gessales Agropecuária que estará disponibilizando tudo isso ao mercado. Veja mais detalhes dessa grande realização na reportagem do Gustavo D'Angelo. Situada na região norte de Minas Gerais, no município de Capitão Enéas, às margens da MG 122, entre Montes Claros e Janaúba, a Gessales Agropecuária iniciou o trabalho de seleção na raça Nelore em 2002, através da aquisição de matrizes do rebanho da seleção colonial agropecuária, apoiado nas avaliações genéticas. Ao longo dos anos, o criatório procurou desenvolver um rebanho focado na produtividade, em cima dos pilares da habilidade materna, da fertilidade e da qualidade da carcaça dos animais. O ganho genético é visível de geração para geração. A genética Gessales é fundamentada na genética que soma, na genética que agrega. A cada geração, nós vamos alterando a frequência dos genes, vamos alterando a genética do rebanho. Então, é uma genética que agrega, é uma genética que pode ser multiplicada. Então, todos esses anos, nós fomos deslocando a média do rebanho e fazendo indivíduos a cada safra geneticamente superior à safra anterior. Hoje, você adquirir um reprodutor Gessales, você está adquirindo um potencial genético que foi construído, que ele é melhorador para as características de produção. Vai melhorar a habilidade materna do rebanho que ele for trabalhado, vai melhorar o peso, a desmama, o sobreano, a precocidade sexual dos animais e também a longevidade das fêmeas. Além do alto padrão genético, os animais da Gessales também se destacam por serem criados em uma região hostil, de pouca chuva. Por esse motivo, tem total facilidade de adaptação a qualquer região do Brasil. Esse ano, na fazenda, tivemos 580 milímetros de chuva, que é muito pouco. Então, são animais adaptados para ir para qualquer região do Brasil. São animais que adaptam bem devido a terem sido criados em um lugar onde chove muito pouco. É por isso que o projeto Gessales é amplo, visando atender não apenas o estado de Minas Gerais e sim toda a pecuária de corte nacional, disponibilizando ao mercado animais de qualidade, como cerca de 200 reprodutores, que serão ofertados no próximo dia 24 de junho. O leilão Gessales, ele traz a safra 2016-2017. Aqui nós temos, no norte de Minas, uma estação de monta. Ela vira o ano por conta das condições climáticas. Então, nós temos animais com aproximadamente 30 meses de idade, que são os animais que nasceram no final da estação de nascimento, por conta do próprio clima da região. Agora, a safra, o que ela traz, ela é a melhor safra comercializada até hoje. Porque nós estamos com uma safra de 2016-2017, é a melhor safra produzida até agora. Então, são animais todos com avaliação genética, tanto pelo PMGZ como pela NCP, carregando aí uma certificação genética e também fortalecido por uma intra-rebanho, que é uma avaliação dentro do grupo muito bem estruturada, onde a gente identifica os melhores indivíduos dentro de cada safra. Dentro desses 200 touros, nós teremos cinde e guzerá. Serão 10 touros cinde e 9 touros guzerá. Animais também de criatórios bem renomados. Então, a pequena quantidade, isso aí devido a uma seleção bem mais apurada. Serão ofertados esses 200 animais em 30 parcelas, 5 parcelas duplas e o restante parcelas mensais. E questão de frete, nós trabalhamos com frete free nas melhores rotas do Brasil. Produtores do Brasil, com imenso prazer de convidá-los para o nosso próximo leilão, dia 24 de junho, pelo canal do Boi, Central Leilões. Serão vários animais da melhor qualidade e melhor número da NCP. Obrigado. Jossales Agropecuária, portanto, esse leilão virtual é hoje à noite, a partir das 8h30, horário de Brasília, com transmissão pelo canal do Boi. Você de casa já está convidado a participar. No próximo bloco, nós vamos até São Paulo, na Bolsa Brasileira de Mercadorias, para saber já das primeiras movimentações do mercado financeiro. Intervalo comercial, inclusive, vamos sair com imagens ao vivo aqui da parte externa, do nosso centro de televisão, para mostrar para você como é que está o dia lá fora. Olha, muito bonito o dia. Imagens aéreas para você do nosso drone aqui do canal do Boi. Para você que está chegando agora na programação, intervalo comercial, imagens aqui da parte superior de onde estamos, do centro de televisão do canal do Boi, e os demais que compõem o sistema brasileiro do arco-negócio. O céu está bonito hoje, hein? Daqui a pouco a gente volta com muito mais para você. Até já! As compras de carne da China atingiram nível recorde em maio. Que a China precisa mesmo importar carne para o mercado interno é fato bem conhecido. Mas e o armazenamento dessas carnes por lá? Segundo informações que nós temos é que as camas frigoríficas dos portos estão abarrotadas. Nós vamos conversar sobre este assunto agora com o Walter Pulga Jr. ao vivo lá na Bolsa Brasileira de Mercadorias. Pulga, bom dia para você. Como é que ficam as importações diante dessa situação de que as câmaras já estão abarrotadas por lá? Olha, há informações de que nós não teremos dificuldades para armazenamento, por enquanto, de carne lá na China. De outro lado, na semana passada, circularam informações de que as câmaras frigoríficas já estariam abarrotadas. Portanto, não haveria muito espaço para que a China armazenasse maior quantidade de carne. Mas a China continua mesmo importando e você lembrou bem. Ela atingiu um nível recorde de importação agora em maio. A China é a maior consumidora de carne de porco do mundo e importou um volume recorde de carne em maio numa tentativa de, pelo menos, contornar o impacto da gripe suína africana à medida que os preços domésticos de suínos, de carne suína, se recuperam. A China comprou, para ser uma ideia, em maio, mais de 556 mil toneladas de carne, cerca de 45% mais do que comprou no mesmo período do ano anterior. Ou seja, o aumento das compras chinesas de carnes, em geral, é muito grande. E os dados são oficiais, foram publicados agora no domingo. Com esse volume, as compras chinesas, nos primeiros cinco meses deste ano, totalizaram 2,2 milhões de toneladas. Ou seja, considerando os primeiros cinco meses do ano, a China já comprou 23% mais carne em relação ao ano passado. As importações de carne de porco dispararam em comparação com os outros tipos de carne. Um salto de 63%. Quase 188 mil toneladas de compra no exterior de carne de porco. Os embarques de cordeiro também subiram, viu? Subiram 53%. A China comprou mais de 42 mil toneladas de carne de cordeiro. E mais, importação de carne bovina subiu 41%. Passou aí de 123 mil toneladas. As compras de frango congelado subiram um pouco menos, mas subiram mesmo assim 26%. A China comprou mais de 63 mil e 400 toneladas, segundo dados da alfândega chinesa. Agora, é improvável que essas compras desacelerem, segundo Pan Shenjong. Ele é analista de pecuária do Rabobank, em Hong Kong. Segundo ele, mesmo com pouco espaço para armazenamento, nas câmaras frigoríficas, nos portos chineses, ainda há interesse da China em comprar carne. Os importadores chineses ainda estão preocupados em abastecer o mercado interno. O crescimento das importações de 2019 será limitado, no entanto, já que a China está evitando comprar dos Estados Unidos, devido a essa disputa comercial. Portanto, não teremos aí uma compra exagerada, como a princípio se esperava. Não haverá carne suficiente de outros lugares do mundo para atender a China. Também é o que lembrava Jin Huang. Ele é presidente da ChinaData.com, uma consultoria do setor agrícola. Os preços da carne suína em algumas áreas lá da China já têm alguma recuperação. Agora, os preços à vista da carne de porco no atacado estavam aí mais de 21,5 yuanes por quilo em 14 de junho. Já subiram 12%, portanto, considerando aí mesmo o período do ano passado. Agora, falando de China, viu, Adriano, eu aproveito para lembrar que um representante chinês ganhou a eleição com o apoio do Brasil para dirigir a FAO, o Organismo das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação. A China elegeu um novo diretor da FAO, a agência da ONU destinada a cuidar de agricultura e alimentação, e vai substituir o brasileiro José Graziano da Silva, que ficou oito anos no cargo. O vice-ministro chinês da agricultura, o Kyu Dongyu, ganhou logo no primeiro turno da eleição, com 108 votos contra 71 votos para a segunda candidata, uma candidata da União Europeia, a francesa Caterine Lanet. 12 votos apenas para o candidato da Geórgia, que dizia ter o apoio dos Estados Unidos. O Brasil, representando a ministra da agricultura, representado pelo ministro da agricultura, Tereza Cristina, votou e fez campanha para que o chinês ganhasse essa eleição. Com isso, Tereza Cristina mantém um bom relacionamento com o governo chinês, o que pode ser promissor lá na frente. A FAO agora tem na sua direção geral, no lugar de um brasileiro, um chinês. Adriano? Puga, daqui a pouco a gente volta a conversar, dessa vez, sobre mercado. Bom, te convido agora para dar um pulinho com a gente em Ipichuna, no Pará. Nós vamos conhecer resultados com a utilização dos produtos do Grupo Cemex, na Agropecuária 3C. Chegamos ao município de Ipichuna do Pará, e lá visitamos a sede da Agropecuária 3C. A propriedade conta hoje com uma média de 800 animais em reprodução, e trabalha com um sistema completo de produção de gado de corte. E quem nos recebe no local é o senhor Alberto, proprietário da fazenda. Nós trabalhamos com cruzamento industrial, embora nós tenhamos uma parte do rebanho, seja de gado a base Nelore, matriz Nelore, e inseminamos com os touros da Cemex, os touros Aberdim, para a produção desse animal que vocês já devem ter visto, que são bezerros pesados, bezerros precoces. Parceiro Cemex, há cinco anos, a Agropecuária 3C planeja a expansão do rebanho e o início de um novo projeto com o cruzamento da raça brancos em matrizes meio-sangue-angos. É uma experiência que nós vamos fazer, vamos estar implementando ainda esse ano. Vamos começar a inseminar com brancos, para que nós tenhamos cada vez mais próximo, nós estejamos cada vez mais próximo desse objetivo, que é a precocidade, a qualidade, o rendimento de carcaça. E nesse projeto, a parceria da equipe da Regional Cemex Marabá vem sendo de grande importância para o negócio. Em cima do rebanho do angus, a gente está fazendo a meio-sangue, procurando animal de fêmeo maior, que desmama bezerros pesados, que parte dele fica na fazenda para engordar, ou vai para a venda de bezerro para exportação. As fêmeas a gente está tirando, vai começar o trabalho agora, emprenhando elas com os 14, 15, 16 meses, vamos tirar uma cria dela, uma cria, a filha fica na fazenda e a outra, e a vaca vai embora. Entre os touros escolhidos para o projeto estão Opportunity, da raça angus, e Sampson, da raça brancos. E eu, porque eu posso dizer que essa parceria tem dado certo, estou muito satisfeito. O Fernando é um parceiro, é o veterinário, é a pessoa que acompanha todo esse trabalho de inseminação aqui na propriedade. Já imaginou ter acompanhamento técnico e especializado na sua propriedade? Contate nossa equipe e comece já a agregar mais resultados ao seu negócio. Bom, vamos para mais um rápido intervalo comercial aqui no Bom Dia Produtor. Daqui a pouco a gente volta e vamos levar você até São Paulo mais uma vez, até a Bolsa Brasileira de Mercadorias, para saber como é que Bolsa e dólar se comportam neste começo de semana. Fica por aí, eu volto já. O mercado financeiro no Brasil começa a semana com o dólar na faixa de R$ 3,82 e o Ibovespa acima de 102 mil pontos. Vamos voltar até São Paulo, na Bolsa Brasileira de Mercadorias, onde Walter Puga Jr. acompanha a evolução dos negócios no mercado financeiro. Puga, o que foi responsável por essa recuperação no mercado financeiro brasileiro? Olha, o que ocorre é uma expectativa em todo o mundo de uma redução de taxa de juros. Ou seja, há uma expectativa de que o dinheiro fique mais barato neste segundo semestre e no próximo ano. Tudo isso traz uma expectativa positiva, portanto há uma reação lógica em todos os países, notadamente em países emergentes, onde as suas moedas têm uma valorização frente ao dólar. Essa queda na taxa de juros sinaliza a busca do capital em dólar por investimentos em outros países como o Brasil. Por isso, há já uma movimentação positiva em todo o mercado financeiro internacional quando se fala de risco e de Bolsa, quando se comenta, quando se investe em Bolsa. Enquanto isso, o mercado de olho numa reunião do G20, que começa agora na próxima sexta-feira. Viu, Adriano? Na próxima sexta-feira, lá em Osaka, no Japão, tem uma reunião de representantes das 20 maiores economias do mundo. Os países têm a maior economia do mundo. E isso traz alguma expectativa tensa, de certo modo, em relação a esse encontro. Notadamente porque o que ocorre neste encontro é um encontro, é uma reunião entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e Xi Jinping da China. Negociadores da China e dos Estados Unidos já discutem soluções para algumas desavenças comerciais antes dessa reunião aguardada para o final de semana, que ocorre aí envolvendo, como eu disse, os 20 países, mas principalmente reunião com os dois líderes das maiores economias do mundo. Wang Shouwen, que é vice-ministro de Comércio Chinês, disse nesta segunda-feira que os dois lados estão tentando consolidar um importante consenso alcançado pelos presidentes Xi Jinping e Donald Trump numa conversa telefônica ocorrida na semana passada. Bom, Wang não forneceu mais detalhes. Ele é vice-ministro do Comércio Chinês, mas evitou de entrar em detalhes. O diálogo sino-americano atualmente está no impasse depois de 11 rodadas de negociações. E todos os analistas do mercado financeiro internacional veem com expectativa, embora tensos, o que ocorre neste final de semana. A China, de outro lado, já se manifestou nesta manhã, dizendo que pede respeito mútuo e, mais do que isso, regras da OMC para chegar a um acordo no G20, no fim de semana. O presidente da China, Xi Jinping, vai pedir aos Estados Unidos, Donald Trump, respeito mútuo e, mais do que isso, respeito às regras da Organização Mundial do Comércio quando ambos estiverem reunidos agora na cúpula do Grupo dos 20, em Osaka, no Japão. Ele tenta, dessa maneira, resolver a guerra comercial entre os dois países. Quem disse isso foi o vice-ministro de Comércio Chinês, o Wang Shouven, em uma entrevista coletiva sobre a posição da China no G20. Enquanto isso não acontece, os índices da China terminam em alta, há expectativas positivas. O mercado acionário chinês fechou em alta nesta segunda-feira. O índice de Xangai composto ganhou 0,21%. Temos, portanto, uma expectativa positiva na China, que também permeou outras bolsas do mundo. Lá na Ásia mesmo, a bolsa de Tóquio subiu, subiu 0,13%. A bolsa de Hong Kong subiu 0,14%. Também tivemos alta na bolsa de Seul. O índice COSP subiu pouco, mas subiu 0,03%. E a expectativa é também positiva na Europa, embora com muito cuidado. Na bolsa de Londres, agora há pouco, tínhamos um recuo de 0,10% no índice FTSE 100. E o DAX da bolsa de Frankfurt recuava 0,26% também. No entanto, uma leve alta de 0,10% para a bolsa de Paris, considerando como referência o índice CAC 40 da bolsa de Paris. Bom, o mercado procura um caminho à espera dessa reunião no fim de semana. Agora, há uma expectativa positiva generalizada em função da queda da taxa de juros que os analistas e os estudiosos do mercado financeiro internacional vêm com bons olhos o que está ocorrendo. E, por isso, o principal índice brasileiro, que é o índice Bovespa, disparou. Passou aí de 102 mil pontos, subiu na semana passada 1,70%, ou melhor, na semana, na sexta-feira passada. Na semana, o nosso índice acumulou alta de 4,05%. Na sexta-feira, o giro financeiro, mesmo sabendo, mesmo tendo uma movimentação pequena entre um feriado e um final de semana prolongado, nós tivemos aí na sexta-feira 18 bilhões e 700 milhões de reais de movimentação. Era para ser bem menos do que isso, os analistas já esperavam, mas o mercado reagiu bem, quase 19 bilhões de reais de movimentação no índice Bovespa. E o dólar? Bom, o dólar caiu quase 2% na semana passada. Há esse viés expansionista do Banco Central Europeu e do Federal Reserve nos Estados Unidos. São bancos centrais que sinalizaram aí um afrouxamento monetário. Também uma expectativa de redução de taxa de juros no Brasil. Em outros bancos centrais espalhados pelo mundo, diferentes países já sinalizaram isso. Portanto, há aí uma perspectiva de queda para o dólar frente a essas moedas. E neste momento que nós temos a R$3,82 mais R$33, o dólar recua de novo, já abre em baixa de 0,68%. A expectativa, a julgar pelos primeiros negócios, é de que nós tenhamos hoje no final do dia, viu, Adriano, Juliana, dólar aí na faixa de R$3,81. A julgar pela abertura dos negócios, dólar vem em baixa de novo hoje. Resta saber se a Bolsa vai operar em alta. É com você. Ok, Puga. Obrigado pela sua participação. Ótima semana para você. E você certamente já ouviu falar do touro Carvod. Mas você sabia que ele foi trocado por um edifício em Belo Horizonte na importação de 1962? Nessa reportagem especial que nós vamos exibir agora, o repórter Daniel de Paulo e o cinegrafista Gerson Oliveira mostram um pouco dessa história e da influência do Carvod na pecuária do Brasil. O Papa é com José Carlos Prata Cunha e filhos de Torres Homens Rodrigues da Cunha, o homem que importou essa lenda do Nelore. Vou pedir licença para falar um pouquinho agora sobre a história da pecuária, do Nelore ou do maior touro de todos os tempos da raça Nelore em termos de zebuínos aqui no Brasil. Estou falando do Carvod, que o pai deste homem aqui trouxe para o Brasil em 1962. Ele chegou em 1963. Foi trocado, a bem da verdade, por um edifício que o senhor Torres Homens Rodrigues da Cunha tinha em Belo Horizonte, pois ele desfez desse patrimônio para trazer aquele que se tornaria o pai de 85% de todo o Nelore registrado no Brasil. Nós estamos falando aí de aproximadamente 12 milhões de Nelore dentro do rebanho brasileiro. É muita coisa. Até hoje ele está imortalizado no Museu do Zebu. Saiu daqui, da Chacra Zebulândia, que o senhor Torres inaugurou em Aracatuba. Foi o primeiro a coletar seme. Enfim, é muito pioneirismo, mas é impressionante, senhor José Carlos, a influência dele ainda hoje no rebanho brasileiro. O que representa o Carvod no coração de vocês, mais do que no papel, mais do que na economia? Se fosse você colocar hoje, falar que você vai vender um prédio para trazer um touro, precisa ser visionário. Meu pai foi. Ele falou, não, eu vou trazer o Carvod. E ele sempre foi assim. Se ele for fazer a casa, se você for comprar um touro, o que você for comprar? Compre sempre o melhor. Se não tiver... Porque tinha uma frase do meu avô que ele falava para mim. Eu não sou tão rico para comprar coisa ruim. Bom, vamos falar do Carvod na Índia, né? Onde que foi o berço de tudo. O Seu Dico, quando foi para a Índia com o Doit, eles foram. O Seu Dico foi para escolher Nelore, porque o Seu Dico nasceu no meio do Nelore, na Índia, na Índia. E o Doit foi para auxiliar, que era o veterinário, para o gado girso. Auxiliar em... Num touro, na vinda desses touros, né? Quando eles descerem na... Se não me engano, no aeroporto de Darabade, e tinha um pôster, esse pôster do Carvod, o Seu Dico falou, meu Deus do céu, olha um boi Nelore aqui. Que coisa de doido. Se aqui tem esse boi aqui num pôster, vou achar milhares, né? Ficou super alegre. E ele mesmo conta a história, que ele foi perguntar, vem cá, mas... E esse touro aí? Ele existe mesmo? Ele existe, ele fala daquele jeito, né? Bem mineiro dele, né? O cara falou, existe. Está na aldeia de Carvod. E ele ficou na Índia durante os dois anos que ele lá esteve, e não achou nenhum touro parecido. Então, o Carvod já começava na Índia, né? Eles levavam... Tinha as estações de monta e o Carvod percorria essas estações para enxertar vacas dos indianos que levavam, né? Então, não tinha nem inseminação direito e eles já enxertavam. Tinha uma importância muito grande na Índia. Aqui no Brasil, nós tínhamos já muitas vacas, que eram vacas nacionais, vaca nacional, que não tinha o sangue dele. E nós montamos um laboratório e foi coletado. E o choque dele nesse gado foi um negócio de doido, porque nós, acostumados com touros de 700, 800 quilos, já demos um salto para mil quilos, entendeu? O tamanho era a parte importante dele, na parte racial e a parte de carne, né? Fora a fertilidade dele, porque vocês coletaram bastante. Esse pioneirismo que o senhor Torres teve, no visionário que era, ele botou muito esforço para ter tecnologia suficiente para perpetuar isso, como ainda tem hoje, né? O Carvod ainda, para usar ainda no Brasil. É, no Carvod, meu, hoje tem poucas, né? Mas eu mesmo, eu tenho umas 15 doses dele, que não vendo, não quero vender, vai estar perpetuado lá no nitrogênio. Porque muitas vezes o cara fala, ah, mas já está, tem 50 anos que esse Carvod chegou aí, estão falando nele. Então, em parte tem razão, mas em outra parte, o Pelé, será que nasceu outro Pelé? Eu faço essa pergunta, é a hora que a gente para para pensar, será que igual o Pelé tem? O homem foi do século, o melhor do século. Então, tem a hora que você tem que pensar em dar uma voltada no Carvod para ver se, né, se vai nascer outro Pelé, né? Parte técnica, a gente tem que evoluir. Eu sou veterinário, tem que evoluir. mas tem a outra parte também que tem os fenômenos no mundo, né? E assim foi que ele trouxe o Carvod, né? Foi lá no prédio, vendeu o prédio em Belo Horizonte que ele tinha, nem havia tantos prédios em Belo Horizonte para trazer um boi, né? Falou, esse homem, ele é doido, né? O pessoal pensando, mas você vê que teve resultados, né? ou ele precisa ser desprendido igual ele era. É, e ainda está tendo esses resultados, né? E isso representa, então, hoje, uma justificativa do esforço do seu Torres de trazer este que o senhor Zé Castro está considerando e comparando ou bem comparando com o Pelé do Nelore brasileiro que é o touro Carvadi de Arassatuba, São Paulo, Daniel de Paula. Legal essa matéria, né? Muito bacana a gente poder saber essas curiosidades aqui da pecuária. Bom, você acompanhando a nossa programação aqui a semana passada, viu que foi anunciado o Plano Safra 2019 e 2020 lá no Palácio do Planalto, um evento extremamente badalado aí para o agronegócio nacional e o presidente da ProSoja Brasil falou sobre o plano apresentado pelo governo federal envolvendo os recursos destinados à agricultura para o ciclo 2019 e 2020. Acompanhe. Olá, produtores, estamos aqui no Palácio, acabamos de receber as informações tão esperadas do plano safra agrícola para a safra 2019 e 2020 e veio dentro aí das nossas expectativas. Lógico que alguns pontos ampliaram, o qual quero destacar aqui, que é a subvenção de um bilhão para o seguro. É muito importante que essa subvenção agora chegue aos produtores rurais, chegue às instituições financeiras, que o produtor tenha acesso a essa subvenção para que ele possa buscar até outras ferramentas de crédito que foram oferecidas aqui no Palácio. Quanto ao crédito, custei investimentos, PCA, foi dentro da expectativa esperada, agora precisamos de dar inserção para que o produtor possa ter acesso a esse crédito. Não adianta anunciar bilhões e depois esse crédito voltar para trás. Então, nós precisamos de fazer e estar junto ao Ministério da Cultura, a economia, as instituições financeiras para que esse crédito chegue ao produtor rural. Um dos pontos aqui que veio também da expectativa é o fundo de aval fraterno, que vai ser editado à medida provisória, que vai atender aos produtores que necessitam dessas renegociações para ter acesso a esse crédito. A ProSoja Brasil vai trabalhar para que esse recurso chegue ao produtor rural. E atenção, porque tem novidade na nossa agenda de leilões do Leilossu Agronegócios 2019. Na quinta-feira, dia 11 de julho, a partir das 7 horas da noite, horário de Brasília, o canal do Boi mostra o leilão Fazendas Ouro Branco, que tem oferta a 160 reprodutores da mais alta genética. Confira um pouco mais sobre esse Nelore belo e produtivo na reportagem de Daniel de Paula. Confira agora a agenda de leilões do Leilossu Agronegócios 2019. 9 de julho, 8 da noite, leilão Só Fêmeas do Agronegócio, 1.500 bezerras e novilhas Nelore e cruzadas para cria, recria e engorda, transmissão Canal do Boi. 10 de julho, quarta-feira, 8 da noite, leilão Canxin Calabilu e convidados, 50 touros e 25 novilhas prenhas, transmissão Canal do Boi. 11 de julho, quinta-feira, 7 da noite, leilão Fazendas Ouro Branco, 160 touros Nelore e avaliados, transmissão Canal do Boi. 13 de julho, sábado, meio-dia, leilão Só Machos do Agronegócio, 1.500 bezerros e garrotes Nelore e cruzamento para cria, recria e engorda, transmissão AgroCanal. Esperamos você no Leilossu Agronegócios 2019. E claro que você vai acompanhar toda essa movimentação ao longo da semana aqui pelo canal do Boi no Bom Dia Produtor. Assim a gente finaliza essa edição que na verdade só está começando a semana, amanhã tem muito mais para você. Claro que a gente conta muito com o carinho da sua audiência e também da sua participação por aqui. Boa semana a todos vocês, excelente tarde e até amanhã se Deus quiser. Tchau, Adriano. Tchau, Ju. Ótima semana para você. Abençoadíssima semana para vocês também. Obrigado pelo carinho e pela companhia por ter estado junto com a gente para começar essa semana. Lembrando que você tem todas as informações do agronegócio, do que rolar até meio-dia no Agricultura BR e logo mais também no Mais Pecuária, Batida do Martelo, enfim, tem muita informação para você ligado aqui na programação do SBA com o Bom Dia Produtor. O nosso compromisso é amanhã, às sete horas da manhã. Um excelente segunda-feira para você e ó, a gente vai se despedindo aí deixando um abraço apertado para você e levando você para passear mais uma vez aí no nosso L2, com o piloto Tércio, levando você para conhecer aí do ponto de vista mais superior, do ponto de vista aéreo, o nosso centro de TV aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul e que céu lindíssimo! Segunda-feira quente, seca, mas de céu muito bonito aqui na capital do Sul Mato Grossense. Uma ótima semana para você! Beijo, tchau! Tchau!